Esse é um dos vídeos mais especiais aqui no canal, mano. Eu simplesmente, junto com a galera da edição, juntamos todos os episódios do Modo Carreira e fizemos o Melhor Momento, um grande filme, com toda a história, com toda a saga do Busão passando de time pra time. Isso demorou muito tempo, mano. Muito tempo mesmo. Então eu vou pedir pra você, mano, deixar o seu like. Na moral, pô, esse vídeo merece o seu like, mano. Você sabe o que é pegar 120 episódios e deixar só a nata. Muita coisa. Então, por isso, a nossa meta pro vídeo de hoje são 20 mil likes. Não é pedir muito, não. Já deixe o seu likezão aí e comenta aqui embaixo qual foi o melhor momento da série, velho. Algum gol que marcou, alguma coisa assim, que provavelmente ele tá nesse filme, tá? Comenta aqui embaixo, de verdade. Eu quero saber pra vocês qual foi o melhor momento de toda essa saga. Sem mais enrolações, vamos para o grande filme do Modo Carreira, jogador aí do Rio 22. Valeu. É uma hora. Vem! Aí, viu essa pessoa? Combinamos de encontrar aqui. Tá, beleza. Vou mandar uma mensagem. Valeu. E aí? E aí E aí Ei, se liga! Vai, anda, anda, vai! Anda, vai! Vai! Da hora, valeu! Falou aí! Aí! Tem uma chance dessas e vai vacilar? Dá tempo ainda? Vamos correr! E aproveita pra aquecer! Sério! E agora? Por ali! Tá me zoando, né? Tem uma ideia melhor? Vai, toca! Deu? Tá de boa! Sua vez! Fala sério! Ah, não! Melhor não! Tá cheio de clientes! Vai, toca! Passa a bola! Pega aí! Arrasou! Valeu! Tá gostando? Tá mandando bem! O metrólogo ali! Você conhece tudo aqui? Eu jogava no PSG! Tô em casa! Ela tá ali! Senhora Vila Nova? Pelo jeito! Nem vai precisar se aquecer! Foi mal! Trânsito! Bem, ainda estamos no horário! Bem, vamos entrar! Tenho um uniforme pra você no vestiário! Quando se arrumar, me encontre no túnel! Aí! Arrebenta lá! E aí? A foto que a gente te pediu chegou agora! É, foi mal aí! Tá! Nome, nacionalidade e o que tá faltando aí! Ah, com licença! Agora, pelo menos, você já tá parecendo profissional! Valeu! Acha que eu organizaria tudo isso pra qualquer pessoa? Meu trabalho é achar craques antes de todo mundo! Se meu amigo disse que você joga bem... Vale a pena conferir! E aí? Tá, tudo bem? Tudo? Senhor... Ahn... Que bom! Tchau! Esse é o Parque de France! É um estádio excelente! Claro que isso muda quando você joga com 50 mil no estádio contra o PSG! É, eu imagino! A senhora Vila Nova disse que você tem habilidade! Então eu trouxe alguns amigos pra você mostrar! Kylian! Tá pronto? Claro, mestre! E aí, de boa? Ah, sim! Valeu! Ah, vamos jogar! Boa! Ok! Vamos jogar então! É, Kylian! É, Kylian! Quando tá no ataque, o que seus melhores companheiros fazem? Eles tentam se posicionar, furar a marcação, mesmo que não fiquem livres, puxam a marcação e criam espaço! No terço final, a movimentação é fundamental! Então, vamos jogar! Boa! É isso aí! Quer água? Não, tô legal! Adiantar a bola! É mais perigoso do que muitos imaginam! Principalmente se você for rápido! Na real, eu lembro mesmo que você adiantava a bola quando eu jogava! Espetacular! Quem eu? Tá bom! Tá indo aonde? Você ouviu, Kylian! Vou participar dessa! Eu tô... Ficando entediado! Já é! Você não perdeu o jeito, né? Aí! Hora da diversão! Tá jogando muito bem! A Bia sempre é certa! Acho que você pode ter um belo futuro! Obrigado, senhor Henry! Foi irado! Reservei uns ingressos pro jogo de hoje à noite! Camarote! Coisa fina! Ah! Valeu, cara! Obrigado! Aí! Tamo junto! Tem uma roupa legal? Legal! Que não seja pra jogar futebol! Ah! Não! Tranquilo! Conheço um cara! Podem usar o campo! E aí! Onde vamos? Na loja? Não! Lá só tem coisas pra torcedores! Não é o que você precisa! Alguém precisando de roupas pro jogo de hoje! Finge que é pra mim! E põe na conta! O Jean vai te vestir! Até mais! É! Valeu, cara! Até mais! Bom trabalho hoje! E aí? Não é esse que vai querer? Sim! Ficou muito bom! Valeu, cara! Valeu mesmo pela ajuda! De nada! Foi mal! Desculpa! Foi mal! Desculpa! Valeu! Tudo bem? Tá tudo certo? É... Foi mal! Tá sendo um... um dia maluco! Uau! Um dia maluco! 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 Mas não era só o parecer germão que tava manda briga pra pegar a gente, velho! E com a Beatriz sendo a nossa grande agenciadora por trás, nós temos outras opções! E o time, rapaziada, que teve interesse na gente, que recém contratou um grande brasileiro que é o Gerson, nós vamos, senhoras e senhores, jogar no Olimpique de Marseille, senhoras e senhores! Cara, vamos lá! É isso! Então vai ser muito massa, velho! A gente vai jogar no Campeonato Francês e, novamente, lembrando pra vocês! Ô, vou ser sincero pra vocês, hein, velho! Pro nosso primeiro jogo, eu acho que a gente mandou bem! Se a gente quiser começar a Liga Francesa como titular ou, né, pelo menos na reserva, pra gente entrar sempre todo jogo, é uma boa e melhor oportunidade pra gente, velho! Olha a bola! Lançamento é bom! Vai tentando escutar com o zagueiro, perde a bola! Olha aí, que bolaça! Paié, protegeu, deixou, achou o Muzão! Na trave! Na trave! Na primeira grande chance na partida, a gente acaba finalizando! E a bola não entra! A gente vai tentar correr pra pegar essa bola também na sobra! O Paié pode cruzar! A bola é boa! Paié! Pro Muzão! Na trave! O que que tá acontecendo? Duas bolas na trave! O Paié pode ajeitar! A gente dominou! Puxou! Bateu! Na trave! Gol! Do Olimpique! Três bolas na trave e simplesmente um ímã! A bola tá com o ímã! A gente se posiciona, recebeu, ajeitou, bateu, trave! Gol! Na sequência 1x0, o Olimpique faz o gol! Quando é ataque, hein? Vem ele! Puxando! O passe é bom! Vai correr pra receber! O Paié viu! Quem sabe agora? Buzão! Ele contra o goleiro! Ele contra o goleiro! Chegou na frente! Soltou o pé! Bateu! Tala! 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 Gol! Do Olimpique! O primeiro dele! Seu primeiro gol! No seu primeiro jogo como titular! Eu devo dizer que é a nossa estreia, né? Nossa estreia como titular! E a gente consegue uma afinação no contra-ataque, puxando muito rápido com o Paié! Como arma a jogo, Paié! É um bom gol! É um bom gol! É fenomenal! Joga demais! Vamos pra cima! Um passe no Paié! Boa bola! Paié! Deixou! Na frente! Gol! Ação! São dois gols do jovem! São dois gols de Mu! E agora, cara... Mano, eu acho que sem querer querendo a gente achou um timaço pra gente começar nossa carreira! O Olimpique vem dando chance pra brasileiros! É o que eles querem! E aí o Paié! Servindo de garçom bem demais! Joga pra Mupró! E aí não tem jeito! O Musão finaliza! Bate na gaveta! Bate bem! E faz o gol o segundo dele na partida! Dois de Under! Dois de Mu! O Olimpique goleia! O Olimpique avança pra próxima fase! Quando começar o campeonato francês, a gente vai estar com moral! Quem sabe a gente pode ser o cara pro campeonato! O cara pra ir embarcar rumo ao título francês! Será? Nota 10! Melhor em campo! E tá aí então, velho! Outra grande vitória! O Musão já sentando ali! Eu acho que dessa vez a gente não foi o melhor em campo! Mas acho que... Sei lá! Acho que o Under deve ter dado alguma assistência, alguma coisa a mais! Partidaço! Estamos começando a se entrosar, cara! Tá vendo? A gente tá começando a se soltar, se entrosar com o elenco, que é muito importante! Melhor da competição anunciado! Olha aí! É pra ele, Mu! Caramba, velho! A gente fez um impacto muito positivo na pré-temporada! E não tem como, Gamos, com o jogador revelação da pré-temporada! Pra começar agora o francesão com o pé direito, velho! Seu desempenho na pré-temporada realmente me impressionou! Por isso, quero escalar você como titular no próximo jogo! A partir de agora as partidas vão ficar mais competitivas! Vai ser um novo desafio pra você! Espero que você encare, né? Minhas expectativas é que a nossa parceria seja de muitas conquistas! Boa sorte! Atenciosamente de treinador do Olympic! Eu falei, pô! A gente fez uma baita de uma pré-temporada! E agora é isso, pô! Focar nos treinos, focar no jogo! Que o resultado tem que vir em campo, tá? Dá pra gente ter aproveitado um pouco melhor esse contra-ataque aí, mano! Ih! E vem eles! Vem o Montpellier! Lançamento é bom na cara do goleiro! Na trave! A bola vai sobrando! Vai chegando pro cruzamento! Tirou! Tirou mal! Pode pintar chute! Gol! Do Montpellier! Boa bola no meio! Esperou a passagem! Olha o Paier! Lançou por cima! Defende o goleiro pra fora! Escanteio! Que linda bola nele! Mas não deu certo! Agora quem sabe ainda na sobra pode funcionar! Eu passei! Chegou no musão de canhota! Gol! Gol! É do Olimpique de Marcel! É gol de empate! Vamos, Marcel! Vamos! Acaba um a um no último ataque que a gente não consegue aproveitar! E a nossa estreia na Liga 1, no francesão, acaba com empate! Mas, um gol nosso, né? Pelo menos teve o golzinho! E foco no próximo jogo! Nós que estamos na zona de rebaixamento! Zona de rebaixamento junto com o Troias e o Lorient, velho! Meu amigo, a gente tem que vencer a qualquer custo esse próximo jogo contra o Sanitien, velho! É, não era nada que a gente tá esperando! A gente pensou que ia chegar aqui na... Depois da pré-temporada, chegar aqui na Liga e tá destruindo, né? Aquecido! Mano, a gente tá sofrendo! Limpou um, pedalou, foi pra cima! Tentou tirar o segundo! Boa bola! Gol! 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 Vem! Vem! Vem gritar golaço comigo! Ih, que pintura e que golaço! Numa jogadaça individual, pedalada pra lá, pra cá, cortou, jogou, achou a direita! E aí um chutaço na gaveta! Ai! Ah não, time! Ah não, time! Aos 46 e 30! Empate do Sanitien, velho! Tá de sacanagem! Olha essa defesa, velho! Não tem como o time não funcionar com esses três zagueiros! Essa linha tá errada, professor! Não vai funcionar assim! Tentou cortar! Bola ajeitada pro Paier! Gol! 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 Gol do Paier! É da Olimpique de Marcelo! Bom contra-ataque! O corte de letra! Ajeitada pro Paier finalizar! Bateu na trave e vai pra dentro do gol! Bola pelo meio! Ah! Hehehehe! Ha! 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 Dois a dois! O Sanitien empata com um golaço! Uma batida incrível! No meio, novamente, desse buraco da defesa causada pelos três zagueiros, não chega o pau! Pode pintar cruzamento deles, hein? Bola pro meio! Ah, velho! Vai tomar no rabo, velho! Tá de sacanagem! Eu não aguento mais, cara! O Sanitien virou, velho! Nossa vida, velho! Esse é o drama, senhoras e senhores! E olha que a gente não jogou mal! Um gol, uma assistência, tá? A culpa pode colocar total na defesa, velho! Fizemos o papel lá na frente, velho! É isso, cara! Olha o clima! Clima triste! Clima de enterro, né? Um clima de enterro! Erro! Realmente, aqui na... No vestiário! Num jogo da nossa estreia com a Puma! Deu boa! Mas... É, cara! Bota o total! A culpa na defesa e no professor nessa formação! Falta escalar! Falta escalar! E o Gerson pra jogar um pouco mais, mano! As últimas horas de transferência, velho! Se a gente quiser decidir pedir um empréstimo, tentar ir pra outro lugar, é agora a hora, velho! Será que eu ainda confio, acredito, no projeto aqui no Olimpique? Ou a gente vai embora, velho? Eu já não sei o que eu faço, velho! Eu já não sei o que eu faço! É, rapaziada! Zona de rebaixamento! Situação complicada nossa nesse time que me abraçou aqui na Europa, na França! E que a gente tem nove horas pra decidir se a gente vai pedir um empréstimo ou não! Jogamos apenas quatro jogos e a gente soma zero vitórias na competição! E isso devido ao professor! Eu com ele não tenho nenhum problema, porque ele deu a oportunidade que a gente precisava, ele tem botado a gente pra jogar, mas o problema dele é a formação tática! O nosso time joga com três zagueiros e isso dá a oportunidade para os times de adversários usufruírem, né, e acabarem simplesmente fazendo uma festa de gols na nossa defesa! Então, depois de pensar muito, de pensar muito, muito mesmo, de olhar os comentários de vocês, de analisar o que vocês falaram, eu prefiro ser rebaixado jogando no time aqui do que a gente, sei lá, pedir para ser emprestado e for para um time muito longe que a gente não vai ter visibilidade, porque o campeonato francês tem visibilidade, né? Ainda mais agora com o Messi! Vamos continuar! Vamos pegar o Monaco, segundo colocado da liga, em um jogo dificílimo agora, velho! O Musão vai entrando e vamos, cara, tentar! Cinco relações ao gol! Bora! Por que não? Esse vai ser o nosso objetivo para o jogo de hoje, velho! Uma vitória aqui, velho, é o que a gente precisa! É contra o segundo colocado da liga, eu sei, mas... É possível, pô! É possível demais! É só a gente acertar na defesa! Devolveu! Boa laça do pai, é de direita! GOOOOOOOL! Eu tô tentando achar! Eu tô tentando achar! O bom futebol aqui na Europa, tô à procura! Olha a bola no meio! GOOOOOOOL! Do Moraco! Gol de empate bem, Eder! Ah, mano, tá de sacanagem, velho! Vamos, time! Ajeita, Paiê! Ajeita, Paiê! Jogou pra canhota! GOOOOOOOL! Eeeeeee! Do Olympique de Marcel! É nosso! Jogou pra canhota, agora joga a luva, goleirão! Que tapa! Que batida, que qualidade! O pai assegurou! Prefiro trabalhar com o musão! GOOOOOOOL! Laço! O primeiro head-trick na carreira! Seus primeiros três gols! Inacreditável! Fora de casa contra o Moraco! Que jogaço! Saiu os três gols na Europa! Impressionante! Olha o tapa! Que qualidade! O pai é brabo demais! São seis chutes! Três gols! Nota 10! O melhor em campo! E depois dos três gols pela Liga, a gente vai pegar o Galatasaray pela nossa estreia, cara! Na Europa Liga, tá? Estamos jogando aqui a Liga Europa! Infelizmente não é a Champions League, mas é o que a gente tem por agora e pô! A gente tá titular pra gente jogar nosso primeiro jogo internacional, velho, né? É possível vencer com três zagueiros? Cara, difícil, hein? Difícil! Mas, né? A gente viu que contra o Monaco existe um mundo que dá pra ganhar! Ah não, velho! Ah não, velho! O que é isso, cara? Gol! Do Galatasaray! Eles fazem 1x0! Eles abrem o marcador inacreditável! Botou na frente, vai ficar ele, o goleiro! Ele, o goleiro! Ele, o goleiro! Gol! Ele balançou a rede! Vai comemorar com a galera! Vai comemorar com a torcida! Que aula de contra-ataque! Uma rapidez enorme! Pra aí o chute de canhota! Sair no cantinho! Bater! Pra tirar do goleiro! Bateu bem! Quase sofreu o pênalti! Tá lá dentro! Faz seu primeiro gol na Europa League! Boa envolvência! Pra lá, pra cá, no Wander! Olha aí! Achou a gente! Gol! Eu tô de olho! Eu tô de olho! Eu quero ver! Por que a gente vai em busca dessa artilharia? Por que não? São dois gols na estreia! Que passe! Eu tava ligado! Eu tava atento! Só que eu não pensava que o Wander ia mandar essa bolaça, velho! Aí a gente só domina! Gira! Ajeita o corpo! O corpo pra bater! Pra finalizar! E pra fazer esse gol! Vem com nós! Tapa bom! Botou na frente o... Bola! Lá pro outro lado! Vai chegando! O tapa de calcanhar! No Musão! Ajeitou! Paiê! Gol! O Paiêzinho aqui, ó! E tá lá dentro! E gol! Do Olimpique de Marcelo de Cocanhar! O cara ajeitou! De um lado pro outro! E aí, Paiê! E aí, Paiê! Que batida! Que tapa incrível de canhota! De primeira! Sem chance pros... Sem chance? Sem chance nenhuma pro Musleiro! Agora sim! O Paiê toca! Ajeita! Olha a bola na frente! Gol! Os 86 minutos! Eu não acredito! Outro hat-trick! Na sequência! Se isso não é coisa de crack fazer, eu não sei o que é! São dois hat-tricks na sequência e o melhor episódio por enquanto! De canhota! De primeira! O goleiro foi pro lado de lá! A gente nem pensa duas vezes! Só manda o tubo! Só manda o bico! Um lindo chute! Uma linda conclusão! Acabou! Com 4x1 gigante! De virada! Pra cima do Galatasaray! Ele novamente vai levar a bola pra casa! Acho que a gente fez a melhor decisão da nossa carreira em permanecer, velho! E tá aí ele, ó! Novamente, cara! Levando a bola! Aí, professor! Tamo junto! É isso! Vamos! De novo, irmão! Que isso, hein? Brabo, hein? Três gols! Isso já é muito, né? Fazer três gols em uma partida! Agora, pra você fazer três gols em uma partida duas vezes na sequência! Isso é muito! Ah! Isso é o melhor jogador da Europa no futuro! Por enquanto, a nossa caminhada, a gente tá trilhando pro baixo! Só que parece que o Marcelo se encontrou, cara! A gente conseguiu dois jogos que a gente jogou demais! E agora a gente vai tentar buscar a recuperação no Campeonato Nacional, que a gente não tá bem! Então, somente cinco pontos em cinco jogos! E a gente precisa começar a somar mais! Crescer um pouco mais a tabela! Mas, antes de mais nada! Olha só! Eu tenho que mostrar essa imagem! É o Musão recebendo a taça do melhor jogador do mês! A gente tem jogado muito! A gente tem sido o melhor jogador, cara, em vários fatores, em vários momentos! Aqui, rapaziada, a gente recebeu três contratos grandes! Contratos bons que vão ajudar a gente já com o primeiro salário grande, né? E depois um salário mensal! Então, a gente tem Nike, Puma e Adidas aqui junto com a gente, velho! Olha, o contrato delas é... Tá legal, né, cara? Pra um primeiro contrato, contrato de um ano! Então, a gente tem a Nike pagando menos! A Nike vai pagar um milhão e seiscentos mil pra gente, velho! Eu acho que isso é por mês, tá? Então, dividido em doze meses! Dá uma grana boa! A Adidas vem junto com um setecentos e cinquenta! Ah, é o seguinte, né? A Nike, a gente não é garoto propaganda! Porque o garoto propaganda vai ser aí, né, os caras como o Cristiano Ronaldo! Vamos de Puma, vamos fechar junto com o Ney! E a gente vai fechar algumas ações juntos porque vai crescer muito a nossa imagem, velho! Então, senhoras e senhores, contrato assinado com a Puma! Vamos lá, caramba! Que beleza! Então, tá na hora de a gente escolher a nossa Puma! A gente tem algumas opções como a Puma King, a Puma King Pelé! A gente também tem a Puma Ultrafaster e essa aqui é a Ultrafaster azul, velho! Essas são as opções iniciais que a gente tem de Puma! E agora eu fico na dúvida! Cara, é azul! Nosso time é azul, então a gente vai de Puma azul, tá? Vamos com a Ultrafaster Z, tá? E é o grande momento, né? Vocês estavam todo mundo esperando! É o jogo contra o Paris Saint-Germain! É o duelo, cara! A Musão vai encontrar a primeira vez em Neymar! Mbappé e Messi! E vamos lá! Olha o time armado, hein, cara! Olha o time dos caras armados! Nossa, deixa eu até ver, velho! Olha lá! Mu encarando o Lionel Messi, cara! Essa é fera! Tá maluco! Olha isso, velho! E aí, Messi? Qual vai ser, irmão? Olha lá! O Messizão chegou como? Hora de fazer história, Musão! Hora de Messias de Paris Saint-Germain e ganhar mídia, velho! Imagine! Mu! Brasileiro! Jogando no... No Olimpique! Vence Neymar e turma do Paris Saint-Germain! Orra! É o que a gente precisa, velho! Pra gente estar em todos os jornais do Brasil, velho! Achou, Messi! Cara, olha essa defesa, velho! GOOOOOOOL! Laçou! Lionel Messi! 1 a 0, Paris Saint-Germain! Não tem como! O Messi vai deitar e rolar essa defesa! Olha isso, velho! Olha o espaço que ele... Mano, é só isso! O Messi dominou e toma tubo na gaveta! Tem Verratti! Olha o Verratti tocando pra... Mbappé 2 a 0! Mano! Vai ser uma festa de gols, velho! Mbappé, gol deles! 2 a 0 já na sequência! Não tem nem o que fazer! Vamos... Bola no meu campo, velho! Bola no meu campo! Mais uma vez o espaço! O cara vai deitar, velho! Messi! Ahahahahahahaha! Messi! Que golaço, velho! Que golaço, mano! Tá de sacanagem, velho! 3 a 0, Paris Saint-Germain! Olha o que fez o Lionel Messi! Novamente o espaço da defesa! Toma! Na gaveta! Cara, o cara é um absurdo, velho! O cara é um absurdo! 3 a 0 no Lionel Messi, velho! Olha aí! 4 a 0! Hahaha! Verratti! Mano, essa formação é ridícula, velho! Essa formação tática, se não fosse ela, dava muito mais jogo, velho! 4 a 0 eu já tô puto já, mano! Que sacanagem, velho! Manda, irmão! Bora! Bora pelo menos fazer humusão! Bora pelo menos fazer humusão! Pra cima! Tentou cortar! Rolou! Golaço! Golaço! Gol! Do Olympique de Marseille é 4 a 1! Pelo menos de zero, não! 4 a 0, não, velho! Lindo lance! Nossa! A gente não conseguiu o chute ali pra o goleiro defender, né? O chute cruzado, então pensei, por que não rolar pro meio? E um lindo passe, velho! Toquezinho de óleo! Calcanhar! Lançou na frente! Paiê! Preciso! Como um míssil na gaveta! Rinaldo Mbappé! Ah! 5 a 1! 5 a 1 não! Ah! Ai, ai! 5 a 1 então! Acabou! Um sofrimento tem fim! 5 a 2 foi o placar! Um verdadeiro massacre! A torcida abandonou o estádio, foram poucos que restaram! Não tinha o que fazer, a gente sabia que ia ser assim, velho! E a chance que eu tive pra fazer, eu não consegui! Infelizmente, velho! Quero dar uma olhada como que tá a artilharia do campeonato! Uh! Yes! São 10 gols de 11 jogos, o primeiro colocado na artilharia por cima de Mbappé e Messi, tá? Na assistência, 5! Mano, a gente tá mandando muito bem! Fala pra mim! Fala pra mim! Fala pra mim! Fala pra mim na Europa! Na Europa, o artilheiro é nóis! 4 gols em 3 jogos! Vamos! Assistências, a gente tá em segundo! Mesmo a gente estando num time que não tá jogando bem defensivamente, no ataque a gente tá mandando muito! Agora, a gente tem um grande jogo contra o Epictillon! Também jogo importante, jogo da Copa, da França, as quartas de finais, velho! Vai pra vitória time! Bora! Vou tentar passar lá na frente, Paie! Boa bola! Sai do impedimento! Bate de longe, Lopes! O Munster já vem dominando, já vem tentando fazer o borrower pra cima do primeiro! Passou a deixar espaço... Por que não? GOOOOOOOL!!! Do Olímpico de Marcel! Ele já começa mandando golaço! Cocô vem para o tapa! Gol do Lyon! Lucas Paquetá! Que bola aberta para o ao ar! Vem chegando o topabum! Gol do Marcel! Opa! E é o nome dele! Ai, 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 os caras! O toco em Cambi acabou empatando 2x2, o Olímpico de Lyon, o Olímpico de Marcelo! Ai, ai, cara! Já estava visto, os caras estavam chegando, estavam chegando, estavam chegando... Não deu outra, velho! Pogzinho de calcanhar, abriu na frente! Ah, o pau falhou! O pau falhou, mano! Não acredito, velho! Está de sacanagem! Ser eliminado para o Lyon vai ser sacanagem, velho! E a gente não jogou mal, velho! Eliminado, senhoras e senhores! E aí, a torcida do Lyon vibra! O Musão fica bravo! Primeira eliminação nossa, eu pensei que a gente poderia chegar na final, olha lá! Meu Deus do céu, velho! Inacreditável, velho! Ele não acredita, velho! Hoje a gente revela nosso possível destino, tá? Hoje a gente revela nosso possível destino! Então, fiquem ligados até daqui a pouquinho! Agora, sobre a sua pergunta da Premier League, se eu vou sair e tal, agora não é o momento para eu falar sobre isso, até gostaria que vocês me respeitassem, tem muita especulação na mídia e tem sido muito prejudicial para o meu companheiro de equipe, para a minha equipe e isso acaba só agregando coisas negativas, tá? Então, se em algum momento eu for sair, eu acabo falando para vocês, tá? Então, eu peço para que parem de especulações, por enquanto, meu lugar é no Olimpique, é na França, não vou falar sobre o futuro porque nem eu sei o que vai acontecer, tá? Não existe nenhuma conversa com nenhum time no momento e é isso aí, obrigado! Faltam dois gols! 44 a gente pata, 45 a gente é o maior de todos os tempos! 45 gols numa liga, em 38 jogos, é muita coisa, velho! Novamente ele com o seu mosaico! Paiê, ajeitou, puxou, que tapa lindo! Nossa! 102 de potência no chute, foi realmente uma macetada, um foguete, uma bomba! Dá meioquinha, isso, 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 isso! Gol! Falta um, vamos, vamos! Falta um gol para entrar para a história! São 44, a marca foi igualada! Boa! Daqui, muzão! Olhou! Não tem mais ninguém! Não tem mais ninguém na frente! Eu tô querendo ver, porque o maior de todos os tempos agora tem nome! O seu nome é Mupro! Com um golaço de placa! Com um golaço no meio da rua! Ele olhou, girou, a defesa... Cara, esse é o mínimo de espaço que você já dá, já era! Um chutaço para encobrir o goleiro! Não tem mais ninguém, cara! Não existe mais ninguém! Boa bola! Daqui! Daqui! Gol! Golaço! É a nossa especialidade! É a nossa especialidade! Não tem jeito! É um long shot, velho! Esse perk de chute de longe é incrível! Usem, usem, tá? Que batida! Que golaço no muzão! Três gols para fazer a hat-trick! Agora, se já estava difícil chegar a 44 gols, vai ter que pedalar, porque a gente jogou a meta lá para 46! Sobrou com a gente, hein? Passe bom! Olhei, vi, preferi chutar! Gol! De novo! E vai para 47! Agora eu fui inteligente, né? Porque, ó, eu puxei essa bola e eu fiz que ia passar, ó! Eu fui para lá que ia passar, ó! Falei, não, deixa que eu volto! Nossa! Nessa que eu voltei, o goleiro tinha ido! Vocês viram? Perceberam? Nessa que eu voltei, o goleirão tinha ido! Se quiser voltar, volta no replay para você perceber certinho! E aí, o goleiro ficou vendido na jogada! Bola para um lado, o goleiro para o outro! E o lindo de um gol! Senhoras e senhores, acabou! Acabou! Quatro gols do maior atilheiro da história! Quarenta e sete! Ele elevou o nível do futebol francês para outro patamar! Cara, que temporada, velho! Fechamos a Liga Francesa! Eu tive uma expectativa que foi muito além, tá? Pensei que ia ser legal na Liga Francesa! Foi excelente! Baita ano! Não ganhamos nada? Não! Mas, cara, a gente deixou o nosso marco na história! E é isso que importa! Como eu falei para vocês, senhores e senhores! Record de gols quebrados! Quarenta e sete gols foi a nossa marca! A gente também entrou no time do ano, tá? Os melhores jogadores do ano! Então, a gente está junto com o Messi, o Mbappé, é o trio de ataque! Payet e Paquetá armando! Junto com o nosso zagueiro, o Kaletakar! E o Hakimi, também ali do time do Paris Saint-Germain! Cara, sensacional, velho! E a gente também golou com o melhor jogador da Liga 1, da Liga Francesa! Ver só títulos incríveis nossos! E agora a gente pode ampliar jogando contra a Nápoles na grande final da Liga Europa, velho! Nápoles contra a Olympique de Marseille! É hora de Itália e França! É hora desse grande duelo internacional! Que a gente não pode vacilar, que a gente pode dar bobeira! Principalmente com a nossa defesa, que não é uma defesa tão forte! E com três atacantes a gente sempre acaba se complicando um pouco! Mas, estou confiante que hoje a situação vai ser um pouco diferente! Achou o Lozano! E o Paul Lopes! Escanteio! Ele já tem uma defesação forte lá de longe, o Lozano! Acalmar um pouco mais o jogo! O lançamento é no Paier! Que bolaça nele! Jogou! Ospina! O Paier só ajeita para o Herit! E o Herit confiante de onde que está! Soltou o pé de canhota! Vai tentar o passe para trás para o Paier! Deu certo o Paier! E o Paier! Lançou! O Bu vai comemorar com o Paier! Não teve jeito! O Paier é bravo demais! Ajeitada do Bu para trás! O Paier jogou para a canhota! E aí um chutaço para achar a gaveta! Para fazer um a zero! Num jogo que o Mu não vem jogando! Não vem sendo a estrela que a gente pensou que ele seria! Quem sabe agora o time da Nápoli! Cruzamento é perigoso! Venenoso! Sobrou! Em cima da defesa duas vezes! Vai tentando! Na trave! Gol! Gol da Nápoli! Aos 93 minutos Foram para o tudo ou nada A bola bate na trave Sobra Depois de uma pressão O chute em cima da defesa E aí estava lá para fazer o gol Para deixar tudo igual o Insigne Um a um Inacreditável O que acontece com a gente nesse final Impressionante! A gente leva o empate E vai acabar o jogo Era na última bola para ser campeão E vamos para a prorrogação Da Europa League Tudo igual! E a gente acertou a trave Primeiro chute nosso na trave Se tivesse entrado aquela bola A história seria diferente Se tivesse entrado a bola A história seria diferente Impressionante Tenta trabalhar com o Mua Marcação em cima O Muzão ganhou dessa vez Boa bola! Na passagem! Não chega! Não chega! Não chega! Tocou errado o Harit Lançamento bom Agora não está impedido Encarou a defesa Rolou para o meio Para quem chega batendo Olha o perigo Paulo Lopes! Politano! Para o meio! Limpou! Bateu fraco demais! Defende o Paulo Alguém tem que apertar o cara aí Chega junto Ascara aí Fabián Daí de longe A bola desviou Gol! Da Anápolis! Provavelmente o gol do título A bola desvia no meio do caminho E mata o Paulo Lopes Vamos ver no replay O passe para trás A defesa Mano O time morreu depois que saiu O pai é Eu pensei que o carinha que entrou Ia dar um gás legal Não deu um gás não A bola bateu na mão Nossa Mas dava para ter pego Alô Alô Paulo Lopes Falhou na minha opinião Dava para ter pego Agora A entrada do carinha no lugar do 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 pai Matou o time Era para ele estar marcando nessa bola Ele não marcou Ele simplesmente não marcou E o jogo também Eu não consegui fazer o gol Pipoquei Péssimo jogo nosso Sacanagem Rapaziada Sacanagem Meu Deus do céu Não deu nada certo Nenhum domínio Nossa a gente acertou Tem um minutinho de acréscimo A gente tenta acertar a marcação A bola é para a Nápoles A Nápoles vai segurar o jogo agora E o jogo vai acabar para a gente O Zanio tenta roubar uma bola pela ponta A defesa chega junto Meu Deus Manolas acabou E a Nápoles De virada Com gol aos 93 Forçando a prorrogação É Campeã Da Europa A Europa League tem dono Um ano Incrível Para terminar Num jogo Péssimo Num jogo Que o máximo A gente foi Foi acertar uma bola na trave E uma linda defesa Do Ospina O Musão Passou em branco Fomos anulados Pelo Manolas E mostra Como o futebol francês Está Atrás Em vários quesitos Do futebol Da Europa Né Tchau 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 Ah! Ah! Woo! I got my head checked by a jumbo jet It wasn't easy But nothing is Woo-hoo! Yeah! 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 Caramba! Chegamos no Manchester City! Yes! Estamos aqui agora pra fazer história No Manchester, né? Não é o United Porque no United já tinha Cristiano Ronaldo E não tem como ter dois carinhas chegando assim, ó Siiii! Não tem como Mas nós estamos agora Eu ia falar aqui de azul Só que eu tô de preto Mas vocês entenderam, né? É o Manchester City Time de azul O nosso treinador agora será Pepe Guardiola, né? A gente tava bem treinado, cara Eu gostava do treinamento São Paulo, olha Tirando a formação tática dele Eu acho que agora no Setão Vai ser muito legal com o Pepe Do nosso lado Vai ser, mano Vai ser emocionante A gente vai aprender muito com ele E com todo esse elenco, velho Nosso segundo ano na Europa Depois de fazer história No Olympique de Marseille Estava na hora de um outro desafio Um desafio um pouco maior E a Premier League, cara Terminou com o Manchester United Sendo campeão Com 95 pontos Ou seja O City perdeu O campeonato pro United Na temporada passada, tá? Antes da gente chegar no time, no caso Os embaixados, no caso, nesse ano Foram Watford North City e Brentford E o Newcastle Que agora é o novo milionário do pedaço Não foi bem também, cara Ficou ali a 3 pontos A zona de rebaixamento E o campeão da Champions League Foi o Paris Saint Germain, tá? Então o PSG campeão Pra cima da Champions League de Madrid Lembrando pra vocês Que o City tá em crise, tá, rapaziada? A gente chegou pra quebrar essa crise do City O City caiu na primeira fase Na fase de grupos Num grupo onde tinha Paris Saint Germain, Leipzig, City e Clube Bruges E vocês sabem que a gente macetou eles Com 4 a 2 4 gols do Musão Então, esses 4 a 2 Esses 4 gols que eu fiz Em um único jogo Que eliminou eles Chamaram a atenção do City Não teve jeito, tá ligado? E é por isso que agora, velho A gente chega no Manchester City Com uma contratação milionária, tá? O dia de hoje marca a chegada de Mu No centro de treinamento No Manchester City Após uma transferência Que vai certamente empolgar a torcida Espero que seu tacante de 21 anos Seja um bom reforço para o elenco Então agora é o mês de estreia É o mês que a gente vai começar a Premier League, velho Caramba, não Eu vou colocar o nosso objetivo melhorado Vai ser a nossa Nota 8.5 aqui Tá bom demais, tá? Então é isso que a gente vai focar no jogo de hoje Vamos lá Vamos lá A nossa estreia Na Premier League Nossa estreia no Manchester City Cruzamento do Glish é bom O Musão subiu GOOOOOOOL É do Manchester City No primeiro toque de Glish Que ele entra agora Ele já lança Ele já cruza Ele já lança Bola na cabeça do Musão Para testar para o fundo da rede Gol do City Gol de Mu Gol de camisa 9 O primeiro nosso O primeiro dele Na chegada da Premier League Um gol e um jogo Começou bem, pô Isso que é estreia, senhoras e senhores Assim que faz a estreia, pô Vibra demais o Musão Tá lá Tô aqui atrás O Glish achou o Musão Daqui, olhou, bateu em cima da defesa Tinha ali o jogador em cima Pra colocar o peito na bola City 1 Over Hampton 0 Um jogo magro Placar magro, claro Não foi um jogo tão bonito nosso Mas, como eu falei pra vocês Nossa primeira partida, pô Aí é o Musão cobrantando o Glish Vai sendo de campo abraçada pelo Stones Olha que cena bonita, pô É isso, ó Sai feliz Vamos ver se a gente consegue Puxar um lance bom Agora de cabeçada Bola mais sobrando Com o time do City Ah, não Ah, não Senhoras e senhores Nosso segundo jogo na Premier League Ele sentiu Olha ele levantando ali, ó Olha ele levantando ali Todo dolorido, cara Sentiu a lesão Fumuzão, velho Nossa, sim Agora foi três jogadores Que fizeram um sanduíche, cara Olha aí Nossa, nosso pé Olha o pé Olha o pé Olha o pé Nossa, torceu Puts Lesão pode ter sido gravíssima de Mu Agora, velho Foi realmente o pé que eu falei pra vocês, ó Pegou o pé dele Puta merda Já na hora, pô Descanso forçado Dedo do pé quebrado Três meses fora Boa sorte na recuperação Podemos voltar a jogar em 83 dias Três meses fora A gente vai perder todo o começo do campeonato Champions League A gente pode voltar Fora de forma Meu Deus, velho Senhoras e senhores É a vida, velho Alguma palavra de incentivo Porque realmente Agora deu um abalo gigantesco em mim, tá? Não vou mentir que realmente fiquei abalado, cara Rapaziada, quando a gente vai voltar, velho? E se a gente voltar bem, né? Uma lesão dessa No nosso segundo jogo na Premier League, é sacanagem Senhoras e senhores Sejam bem-vindos a mais um episódio Da nossa série de jogador, velho Como vocês sabem, a gente se lesionou Quebramos um dos dedos do pé esquerdo no último episódio E agora a gente tá por três meses parado E o problema é Quanto mais os dias vão passando A gente vai perdendo confiança com o Pepe Guardiola Quando a gente voltar, como eu disse pra vocês A gente vai voltar totalmente na reserva, velho E pra piorar ainda mais a situação, velho As seleções foram convocadas E Ederson foi convocado Para o Brasil Agora a minha pergunta é E se a gente tivesse 100% A gente teria sido convocado? Eu acho que sim Eu tenho quase certeza Se a gente não tivesse lesionado A gente teria sido convocado Pela seleção brasileira O City que... Meu Deus Não! Não! O City vendeu o De Bruyne, velho! O City vendeu o De Bruyne, cara! Eu vim aqui pra jogar com... Beleza Beleza, mano Beleza Eu não acredito Em meio a todos os problemas da vida Em meio a todas as dificuldades da lesão Nós recebemos uma boa mensagem Senhoras e senhores Que a gente tá pronto pra voltar a jogar, né? Nosso... Nosso pé canhoto Já tá... Mano, já tá sarado, velho Já tá bom Então... Vamos lá! Senhoras e senhores É camisa 9 O Musão estreia pela seleção brasileira Que beleza, mano! Nosso objetivo, então É face a um gol de fora da área Tudo bem É isso Bora lá Mas é clássico contra o argentino O Musão já perde a bola Primeiro jogo Depois de 3 meses parado Ele cabeceia E a bola passa perto pra fora Depois de 3 meses Parado O Musão está de volta aos gramados Com poucos minutos Mas vamos tentar conquistar, velho Rafinha Bom passe no Muna Que era do gol! Salvo Martinez Vem com o Vinicius Júnior Na entrada grande era Agora quem sabe O Musão tem espaço Ele gosta de bater daí Pra fora! É a característica dele E aí o sistema de dizer Que não foi gol Realmente O zagueiro tirou Basicamente em cima da linha Caramba, velho Ai, 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 ai Olha lá o perigo Olha lá o perigo A gente caiu de novo E sentimos alguma coisa, velho Eu sabia que eu não tava pronto Pra voltar 100%, velho Eu sabia que eu não tava pronto Pra voltar 100%, mano Meu Deus do céu, cara Igual da Argentina Na sequência, velho Com o Naguero 1 a 0 Aos 88 minutos Senhoras e senhores Eu sabia que eu não tava Eu tava sem confiança, velho Eu devia ter ficado Eu não devia ter jogado esse jogo, cara Eu tava com esse sentimento Na minha cabeça Musão, não vai Não joga, não força E tá aí o Musão sentindo Realmente alguma coisa Espero que não seja tão grave E, cara Triste, hein, velho Fim de jogo Argentina 1 Brasil 0 A gente perde o clássico Mas o que mais me preocupa Era só amistoso, cara O que mais me preocupa Realmente é o Musão lesionado, né, velho E é isso, ó Tristeza nossa, hein, cara Tristeza nossa Ai, que preocupação, velho Seleção brasileira toda Triste com resultado Neymar também Sterling Com o seu mosaico Eu quero saber se um dia O nosso vai estar ali também Tem que estar, né Um dia vai estar, pô Um dia vai estar Então, vamos lá Nossa Primeira vez Nossa estreia na Champions League Como titular, velho Amarês Vou passar Amarês Linda a bola Dominei GOOOOOOOL AÇO ZALÀ O goleiro adversário tá pegando tudo A bola vai sobrar A Stanley ajeita Phil Foden Cruzamento saiu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do City Muzão O segundo gol dele Agora sim Phil Foden Que bolinha Cruzada perfeita E aí a cabeçada nossa Pra encobrir o goleiro Pra testar lá pro fundo da rede Pra fazer o 2x0 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 Manchester City Bora, citão De juizão Chega pra apitar e finalizar Dois gols Do Muzão Um de Marez 3x0 E o City Avança pra próxima fase da Champions League Estamos prontos pro jogo de hoje, senhoras e senhores Se a gente conseguir chegar na final A promessa é Eu vou pintar o cabelo aqui do nosso personagem De azul Por pelo menos duas rodadas, vai Pelo menos duas rodadas a gente vai usar o cabelo azul Cruzamento vai pintando Olha o Muzão GOOOOOOOL 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 É do citão O time do Gunners O chute é GOOOOOOOL O nosso brazuca tá jogando muito Tá pegando tudo De novo Pela ponta Vai pro cruzamento A bola vem viajando PELA 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 comentários comentando, meu Deus, que golaço, caramba, comenta aí, pô, vamos, o maior nove da história do Manchester City, senhoras e senhores, contemplem, no pró, o homem tá jogando muito, penalidade direto, eu não acredito, eu não tava preparado pra isso não, eu não estava preparado pra isso não, lá vem o Muzão com muita calma na bola, bola, olhou, pra finalizar, tá lá, ele cravou, ele fez, vem agora, a batida do Arsenal, tudo igual, um a um, Ederson nem pulou, Bernardo Silva na bola, é hora do City, pra fora, o Bernardo não faz, saca, vamos pular nessa bola, Ederson, lembrando que eu não faço nada, eu não chuto e eu não defendo, eu só faço o meu papel, tem que pegar, tem que pegar essa, Odegaard, vamos pular, Ederson, vamos, pula meu garoto, Phil Foden, na cobrança Foden, tá lá, tem que pegar mais um, Ederson, eu tô confiante, Gabriel Martinelli vai perder, tá sentindo a pressão, Martinelli não, não sentiu, bateu bem demais o Gabriel Martinelli, Sterling, tá com o cara que vai perder, Sterling, feito no cantinho embaixo, se o Arsenal perder, o City vai pra final, se o Arsenal fizer, tem aí o resto das cobranças de pênalti, vai pra ele, acabou, no drama, o time do City se classifica pra final, primeira final que eles vão disputar na temporada, é a primeira chance de título direta que tem o time do Manchester City, pra conquistar, parou na trave, não faz, bateu ao, e o Ederson tava ali se ele chutasse um pouquinho pra baixo, o Ederson pegava, e vamos pegar na final, então, o Burling, se eu não vencer com vocês, eu tava pensando em lançar o Moicano do Ney, esse aqui é o Moicano do Ney pra Champions, tá ligado, só que eu não sei se eu lanço ele na cor realmente essa aí, ou a gente lança tipo, igual o Ney usou, né, que foi o, assim, meio que um, sei lá, loiro assim, né, acho que não vai ter tanto problema pra gente vencer, pra gente ser campeão, pra gente libertar a nossa primeira taça aí no City, a gente que é líder da competição, a gente que tá indo muito bem, mas cara, quanto mais título, mais chance a gente conseguir levar o prêmio de melhor jogador do mundo, tô tentando fazer uma temporada pra isso, mesmo através da lesão, a gente deu a volta por cima, então tá aí, tá valendo, primeira final do Musão com o Manchester City, vamos ser campeão, pô, tá maluco, o cara é bom campo, sei que não é tão, né, badalado, mas, hum, que é isso, mas é uma copa inglesa que eu quero já levantar a taça, e é isso, cara, boa bola, Foden, salva o goleiro, é escanteio, bom escanteio, mano, cruzamento, gol, gol, Rodem pra Mu, pra Bernardo Silva, Bernardo Silva na frente, olha o Musão chegando, a bola desviou, gol, do City novamente, Edmo, é do City, não, 2 a 0, ai, 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 ai Com dois a um Dois gols de Mu O Manchester City é campeão Pela primeira vez na temporada Primeiro troféu nosso Da Caravan Cup Jogamos muito, chegamos aqui por mérito E agora a gente vai ver o Musão Levantando o primeiro caneco dele Que beleza, olha que cena bonita Rapaziada, olha que cena bonita É nosso, é nosso Vamos lá, cara A um passo, senhoras e senhores A um passo Da grande final Caiu o Sterling Já vai chegando Musão logo atrás O time do Spurs também descendo Com o Sonaldo Podia ser uma JBL ali, hein, cara Chegando em JBL Na Champions League, é assim que os brasileiros fazem Então tá aí, hoje o mosaico é dele Phil Foden Pra esse grande jogo Entre Manchester City E Tottenham Hotspurs Um clássico inglês Pra decidir O finalista Na Champions League, velho Vamos lá Lá vem Mares, chegou Puxou, jogou no Stanley Stanley a gente tá pro Mu O Musão fuzila Gol É do Sitão Do Camisa 9 É de U Stanley Ajeitou de cabeça O Musão só domina Olha aí, quadra pra Lorris Lorris pelo meio Musão bota pressão Olha aí Gol Contra O Skip faz contra O Lorris não tava esperando Aí foi fechando Foi fechando todos os espaços de toque Ele devolveu E o Lorris Deixa a bola passar Inacreditável E tá aí então Primeiro jogo Jogo em casa 2x0 com gol contra E gol de Mu O time do City consegue ganhar Com tranquilidade do Spurs E abre uma boa vantagem No jogo da ida Tá na hora A gente concretizar Estou muito feliz Mais um jogo E a gente tá na final Mais um jogo E a gente vai em busca Da glória Da Champions League Vamos lá Senhor e senhores Nada de pipocar Musão Faz o seu jogo Faz é tranquilo Tamo com uma vantagem De dois gols É isso Vamos pra cima Rola a bola Tava ali no Tem Jogo Mais uma partida Válida pela Champions League Já vem a bola recuperada Já vem a bola roubada Passa na frente Travado Desarmado Tem a passagem do Musão ali Recebeu Na frente Tocou Foden Olha atrapalhado O time do City Loris Pra Escam Quem tirou a bola O Sterling ajeita Bota ela no gramado O Musão vem esperando Ela lá no meinho Se posicionou Pra receber Melhor pro Sanches Melhor pra boa defesa Ali Do Spurs Bora time Sterling Vai fazendo dois O Musão com o Sterling Mudam os papéis O Musão aqui vai puxando Mais pela ponta Agora A gente tenta correr Um pouco mais pelo meio Bom cruzamento Olha boa bola Musão dominou Ajeitou Pra quem chega Loris Loris de novo O homem sozinho Vai salvando As últimas esperanças Inteiras De uma nação Impressionante Outra grande defesa Pode tocar na frente Pro Musão Recebeu Vai pra cima Prefere abrir pela ponta Ferran Torres No meinho Lançou Pro Stalin Gol Do City Aí praticamente Já era Aí já era Pro time do Spurs Boa Grealish Boa bola Grealish Netra grande Agora o Musão Gol Lançou O homem crava Esse foi o último prego Pra bregar completamente O City está na final Da Champions League O City novamente Vai buscar o título Que uma vez É inédito Que nunca conquistou Senhoras e senhores O Musão crava Crava demais A primeira final Champions do Musão No seu segundo ano Na Europa No seu primeiro ano De Manchester City Tá aí Nós estamos lá Nós chegamos lá Senhoras e senhores A comemoração Dos jogadores do City Musão Cumprimentando O trabalho foi bem feito Tá aí som Valeu irmão Não deu pra vocês não O trabalho foi bem feito E a gente consegue Então Avançar Sem nenhum problema Para cima Do Spurs O Liverpool vence 1x0 Ali o Stoke City E agora eles vão pegar O time do Brighton Novi O Brighton Tá em décimo colocado Pode existir um mundo Que eles empatam Só que a gente tem Que vencer o Leeds Cara Que última rodada Tá de sacanagem Agora é hora de drama Não só interessa A gente vencer A gente tem que torcer Pro Liverpool não vencer também Aí Olha aí o vestiário Que coisa bonita Todos os nomes Falta o nome do Musão Aparecendo aí É isso É a final da Premier League Quem será que vai Levantar o caneco Quem será que vai ser campeão Será o Liverpool Ou será o time do City Vamos ver Olha o Rano Meinho Trabalhando Gol do Leeds Rodrigo Rodrigo Com nove minutos O Leeds tá na frente Mano Que final de campeonato É esse velho Que é isso City O Liverpool vai empatando Com o Brighton É só A gente vencer o jogo Vamos caramba Vamos jogar sério City Pô Tá maluco Bora desgraça Vamos vencer essa partida Velho Ô Sterling Tá aqui mesmo Musão Ah a bola passou muito perto A bola passou muito perto Tá de sacanagem Tá de sacanagem velho Não acredito nisso velho Ó a bola Bolaça Bora Musão Vamos 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 Gol Do City Foundem Mandou um bolaço E o Musão não perdoa Na gaveta Que tapa Que tubo Que bomba Ele faz um golaço Sem chances Pro goleiro Vamos 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 o Manchester City Tá lá caramba Tá lá velho No fio No fio Foden Vamos Foden Vamos Foden Ai que defesa do goleiro Lançamento bom Vai chegando Foden Gol Do City Inacreditável O City vira O City entra Dos eixos E consegue fazer o gol Pra ficar a frente Vai conseguindo 3 pontos Vai conseguindo 3 pontos Foi na insistência Boa defesa time Boa defesa time Pra cima Itaí Itaí Vamos campeão ou não Vamos campeão ou não O time comemora O time comemora Senhoras e senhores O time do Manchester City É o novo campeão da Premier League Na última rodada Na última rodada O Liverpool tropeça O Liverpool empata O City O City Vence O City Conquista No drama No drama De virada em casa Tá aí Olha aí a foto Que beleza Que coisa bonita Que cena Campeões da Premier League É o City Cara Fiquei com medo A gente bobeou Contra o Chelsea Estou animado Estou nervoso Mas estou confiante Que a gente consegue vencer Então vamos Para cima deles Para da final É isso aí Fala galera Falamos com imagens Direto Da decisão Da Liga dos Campeões Da Europa Chegou o grande dia O tão esperado dia Da decisão Da final Da Liga dos Campeões É O MUPRO Chegou na decisão Manchester City Liverpool Na Arena Aufschalk E você vê a torcida Fazendo a festa Mosaico Todos os lugares Tomados Os times já estão Entrando no gramado Autoriza o árbitro A bola tá rolando Olha a cara de tensão Do MU aqui No canto da sua tela Momentos finais Do primeiro tempo O Liverpool desce Com o perigo Robertson Deu tapa Pro Koke Firmino Na entrada da área Invadiu o MOB Fez a abertura Pro Samar A batida Golaço Gool Gool Salah É do Liverpool Moçalá 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 Manchester City 0 Liverpool Tudo bem Que a bola Foi bem colocada Praticamente No ângulo Do gol do Ederson Que não teve culpa Mas o Rubem Diaz saiu Da frente da bola Inexplicável Salah ter recebido Com espaço Dentro da área Pra na canhotinha Cortar e bater Então Uma jogada clássica De Moçalá Infelizmente 1x0 Liverpool No segundo jogo Vem pelo City Ele já se lesionou Ficou 3 meses fora Voltou no mata-mata Da Champions E ajudou o time A chegar a final Agora o time Tá precisando Dessa decisão Do Mo Pra dar a volta Por cima Quem sabe agora Lançamento O Moçalá De cara do gol Fez a dica Pra fazer Impressionante A defesa No rebote E vai em quando Gol É do City Stelling Na raça No rebote Na força Se não dá na técnica Tem que ser na raça O Mo Fez a jogada Soltou a bomba O Alisson Espalmou Ela ficou vindo Stelling De qualquer jeito Deu uma cabeçada A bola ainda Desveira o zagueiro E vai pro fundo Do gol O City volta com tudo E já empata Logo no comecinho Pra respirar o Mo Pra ganhar fôlego Manchester City Um Liverpool Também um Tá perdido Van Dijk Tá perdido É Quer ajuda É E o Mo Cortou pra canhota Bateu É que o Alisson Hoje né Tá numa noite Incrível né Tá absurdo Já passou de 7.6 Olha Enfiado ali Bora Quem sabe agora O gol da virada Tem que ser agora Mo Tem que ser agora Mo Colasso 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 Cavadinha Fala dele Pode falar dele Enfiado de mão Nas costas da defesa O Alisson cresceu Ele falou Toma ele o enquadrado Real Madrid Nas oitavas O United Nas as portas Olha o terceiro gol Tapa do Stelling Gol Stelling É Do City Jogada rápida Lançamento Do mundo Nas costas da defesa Toque de cabeça O Stelling Não teve dúvida Chega a Chapada Bateu firme O City Amplia a vantagem O Alisson Rui Não achou nada Mas o Firmino Quer mudar isso Fez a abertura Tá na cara Jones Vai fazer Goal Jones É É É do Liverpool Dá uma sabugada De pé esquerdo Estufa a rede Do Ederson Pra botar preocupação Na cabeça do Mu Vitor Canedo Não tem mais jogo Olha o Mu Deu um tapa Pro Caminho Mais atrás Bernardo Mu Mais uma vez Acabou Acabou O Manchester City É campeão Da Liga dos Campeões Bate o Liverpool Por 3 a 2 Uma final Emocionante Pra você Postar nas redes sociais E mandar pra rouba Manchester City Campeão da UEFA Champions League Olha o Mu Na foto Tá bonito Na foto Então galo Senhoras e senhores É hora de City E Atlético Mineiro Então é hora É hora Da final Do Mundial de Clube Será que o Atlético Mineiro Bicampeão Da Libertadores Vai ter uma chance De enfrentar O Manchester City Olha aí Olha aí Colasso pro Mares Na frente Na passagem Vem chegando O Foden Gol É do City E o Foden Tem o Mu Bola boa Cruzada É sempre de cabeça Ele é bravo Nesse tipo de lance Ele é monstro Nesse tipo de lance A cabeçada Testola firme do Mu Porra Que ano Que ano Que ano dele Tá maluco Aí Tá lá É campeão Com 2x0 Pra cima Do Galudo A gente consegue A vitória Consegue o título E agora Então o Musão É campeão Mundial Pela primeira vez Em sua carreira Velho Sim Agora mais do que nunca Senhoras e senhores Podemos lançar o sim Porque somos o novo Jogador do Real Madrid Vocês escolheram Vocês votaram Lá no Instagram Pra quem não sabe Mostra agora galera Eles são o resultado Olha só A diferença de likes Então a gente teve aqui De um lado Real Madrid Do outro United E aí A gente viu Que o Realzão Ganhou Então sim Agora somos Oficialmente Jogadores Né Jogador na verdade Do Real Madrid Cara O sonho Meu de garoto Cara Vocês estão ligados Eu sou madrista Pô Sou madrista Demais Então é o meu sonho Eu jogar aqui no Real Madrid Então vamos pro nosso primeiro jogo A gente vai começar na reserva Vamos entrar na metade do jogo Aos 64 minutos Um 0x0 Musão O lugar de Ascensio O Musão Tá aí É hora então De Real Madrid E Valência De ponta direita Musão entra A bola embaixo hein E Charleston Que bolaço E Charleston Pro Vinicius Júnior GOOOOOOOL Esse é o trio Esse é o trio Esse é o trio Esse é o trio papai Frentinha Olha o pombo Deixou Achou Meu Musão Jogou pra direita Real Madrid 3 Valência 0 Toma gol do pai hein Camisa 7 O novo Camisa 7 do Real Madrid O novo E o único Não O único Não Tem muito Tem o Raul também Tem uma Mas vamos Vamos entrar nessa lista Dos grandes sets Dos grandes sets Cara Tá lá hein papai Cara Tô muito feliz Cara Que estreia incrível A gente fez Aqui no Real Madrid E tá aí Acaba o jogo Real 3 Valência 0 Com gol de Vinicius Júnior De Bruyne de Pênalti E Musão Pela primeira vez na vida Eu vou andar de Audi Eu vou ganhar um Audi De graça Só pra ser jogador De um time Isso é incrível Mano A gente tem 3 modelos Aqui que o Real Madrid Disponibilizou pra gente Que a gente pode selecionar Então esse primeiro É o Audi A6 Fenomenal Audi preto Com roda A gente pode Colocar uma rodinha preta Também fica incrível Ou deixar uma roda branca Um R8 Só que é o seguinte Cara O R8 só vai ser nosso Se a gente conseguir Fazer o time do Real Madrid A gente tem um objetivo Pra conseguir ganhar Esse carro de graça A gente tem que conseguir Terminar a fase de grupos Da Champions League Com o primeiro colocado Tá então A gente tá meio caminho andado A gente tem que ganhar O próximo jogo Sem cara Dificuldades Contra o Clube Bruges Pra gente já garantir Uma boa posição Aí a primeira colocação Mas que incrível Cara Então é nesse aqui Que eu vou selecionar Que carrão Obrigado Real Madrid Obrigado Audi Incrível Tô feliz demais Vamos lá então pro jogo Tá na hora Senhor e senhores Bora Muzão Fazer o resultado Não vão pipocar Vão vencer Devolveu Nossa que linda Bola tocada Olha a ciência chegando Bola pode cruzar pro Muzão O Muzão vem Meu Deus Não Eu não acredito Eu não acredito Sim Senhoras e senhores O Muzão acabou De entrar pra história Um gol Scorpion Um gol lindo Esse o Puskas é nosso O Puskas Desse ano É nosso Olha a bola na frente Olha o cruzamento Do Ascensio Ele deixa a bola passar E Scorpion Neles Muzão Tá de sacanagem Acho que é a primeira vez Que eu fiz um gol de Scorpion Na minha vida Velho Que tapa Que qualidade É um golaço Do Mu Pra botar o Real Madrid Na frente Pra sair na frente Contra o Clube Brux Pela Champions League Se teve Papai Cris Mandando um voleio Contra Juventus Tem o Muzão Mandando o Scorpion Contra o Clube Brux São dois gols Em três jogos Pela Champions League E um golaço A gente perdeu Pra Atlético de Madrid Algumas soldadas passadas Por 2x1 De virada E o time do Real Madrid Não tá vindo tão bem Então agora o Muzão Com novo penteado Over 90 Vão ver Como a gente vai se comportar Pra cima da Atlético de Madrid Estou confiante Que vai dar boa Estou confiante Que vai dar boa Então Vamos Olha aí Tem bandeirão Tem a torcida lotando E é pra ter um grande jogo E é pra ter um grande jogo Eu tô ansioso Vamos pra cima Pênaltis cara Pênaltis Penalidades Aí complica a nossa vida Hora de drama Hora de Rubem Neves 1x0 Real Rashford Contra Boa Cortou Ele foi cavando Ele foi pra cavada E perdeu De Bruyne Oblak Salva o goleirão Do Atlético de Madrid Matheus Cunha Brasileiro Contra o Belga Cortou Tá jogando muito É agora a hora da chance do Muzão A gente vai tentar colocar essa bola lá na gaveta irmão Com calma Muzão Com muita calma Com muita calma nessa hora Ele vai andandinho Ele vai manter na tranquilidade Golaço É na calma É na tranquilidade Ele crava Suárez se pega Acabou Mas não O Suárez faz Alaba Contra o Black Bateu Alaba Lindo gol Lindo gol pro Real Madrid É o último pênalti Se perder O Real Madrid avança pra final E o Atlético de Madrid eliminado Na Supercopa Da Espanha Morata Na gaveta Que batida Que golaço A Mavinga Tem a chance de finalizar Se fizer acabou Se fizer já era Se fizer da Real Madrid Pra fora Pipoqueiro Pipoqueiro Camavinga Perde um pênalti Importante O pênalti da classificação Lemar na bola Corto 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 E aí todo mundo vai lá Abraça Faz a festa Comemora É nos pênaltis Que a gente avança É no drama Num 0x0 Corto Corto pegou demais E o Musão Nos pênaltis Fez o dele Cara E aí o Corto Corto Que não quis ficar pra trás Do O Black Porra Jogou demais Pegou muito Foi 3 pênaltis Que ele pegou Boa E a festa no vestiário É incrível A festa no vestiário É muito massa Sensacional Bora É tudo ou nada agora Final da Supercopa Olha aí os jogadores Chegando do Real Madrid A seguir Tem De Bruyne Tem Marquinhos Tem o Musão ali atrás Contra o time do Barcelona Que vem bem armado Tem Móbeli Temos Dembélé A gente tem um time muito bom Vai ser jogaço Senhor e senhores Vai ser jogaço Vem com nós Bora E o Musão vai entrando Calma ali Não tá em jogo Bora rapaziada Hoje eu quero ver Hoje tem que ter gol do Musão Tem Frank De Jong Pedalou Jogou na frente Em cima do Marquinhos Salva ali o time Do Real Madrid Por enquanto Marquinhos O Barça continua insistindo Boa bola Marquinhos de novo Caramba Que contratação excelente Essa do Marquinhos Para o Rodrigo Cruzamento é bom Vamos Gol Gol Do Real Madrid Vinícius Júnior Para fazer o gol Para fazer o gol Para cima do Barça Tá lá Demorou 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 Mas veio Cara Boa bola Cruzamento do Rodrigo Para ele aparecer Bem nas costas Defesa Para o fundo da rede Vinícius Júnior Tá lá Que drama Que drama Vem ver no Real Madrid Nesse episódio E sou E sou Nosso primeiro título Nosso primeiro título Com a camiseta do Madrid E veio Na prorrogação Mas veio 116 minutos Jogos difíceis Jogos pegados E o Musão Vou ter que refazer essa vida Para o próximo episódio Não gostei muito Senti Faltou força Faltou um pouco mais de altura Vou refazer A gente vai deixar o Musão Melhor ainda Tá Caramba Primeiro título Cara Pô Tá de sacanagem Que jogo pegado E tá aí então A taça Nossa primeira taça No Real Como eu disse pra vocês O Marquinhos jogou demais Na defesa Foi aí Consistente E a gente consegue Então O troféu De campeão Da Supercopa Da Espanha É do Real Madrid É nosso Alá Madrid Chegou o momento Cara Primeiro contra Segundo colocado Da La Liga O time que ganhou Da gente duas vezes Duas vezes De virada Agora Pela Champions Não tudo ou nada Pra gente tentar avançar Pra semifinal Se tem um momento Que o Real Madrid Tem que crescer Que tem que mostrar O peso da camisa É agora Contra João Félix Esse time Cara É muito difícil Cara Ainda mais Quando a gente olha E a gente vê Que a gente tem Valeu na ponta direita E o Rodrigo de Zagueiro Tudo fica mais difícil Quando a gente vê Esses fatores Mas vamos lá A gente não desiste não Eu Não desisto E eu Encanto Vou dar o meu melhor Vamos lá Musão segurou Prendeu Rolou na frente Valeu Valeu Não 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 é assim Nossa Deixei um presentaço Falei faz Faz garoto E ele perde mano Não pode Pra esse tipo de chance Contra o time A cidade de Madrid Cara Não pode Olha o João Félix Aí pô Ah não velho Que isso time Que isso time Gol Do Atlético de Madrid O Real Madrid É muito pipoqueiro Pro Atlético Cara Você tá de sacanagem Olha o espaço Que deram pro João Félix É o Rodrigo errando Na marcação O Rodrigo não é marcador E aí um chute sem ângulo Chute forte No canto Um golaço em cima João Félix Cara O Rodrigo de Zagueiro Não funciona No finalzinho Último lance Do primeiro tempo Vai tentando chegar Olha só Acho fora João Félix Gol Do Atlético de Madrid 2x0 2 gol João Félix Mano Tá de sacanagem Tá de sacanagem Simplesmente A parte Que o time do Real Madrid Cara Vini Boa revolução Que belo 1-2 Vinícius Júnior Gol Golaço Vinícius 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 Júnior Pra diminuir Real Madrid Tá vivo no jogo Real Madrid Tá vivo na Champions Mais um gol A gente empata Mais um gol A situação não fica tão ruim Que golaço Ótima assistência do Muro Que jogadinha trabalhada Boa de pé em pé Tirou pra lá Pra cá E o Vinícius Júnior Pra pegar Despreparar Doblar Que não tá Esperando esse chute Não Nenhum Ninguém Bora caramba Não pode levar mais um Vejam o Félix Lorente Pro meio Na trave A bola explodiu No travessão Vai sobrando Pro meio Tentou Nacho Muito bem Vai Nacho A bola sobra Mata no peito Trabalha Com o De Bruyne Que jogo difícil Olha o Muro Bateu pra fora Fim de papo Fim de jogo Na primeira Etapa Né Desse duelo De volta Perdemos o primeiro duelo 2x1 Dá pra recuperar 2x0 Santiago Bernabéu 2x0 Santiago Bernabéu Tô cansado de perder Pro Atlético E é sempre um 2x1 Tô cansado já Desgraça Time carrasco demais Em casa A gente tem tudo pra passar Perdemos pro Doisão Beleza 1x0 a gente não garante a aprovação 2x0 a gente elimina os caras na hora Na artilha livre do campeonato Temos Neymar 9 gols em 9 jogos A gente tem 5 gols em 9 A gente não tá bem na Champions A gente não tá cravando O time também não tá ajudando A gente não tem conseguido Fazer bons resultados Tá ligado? Vamos dar um show Que essa torcida merece Vamos dar um show Que essa torcida precisa Necessita E tanto tempo Vem Esperando Que a gente consiga atingir Esses objetivos Tá ligado? Ah Esse é o problema Eu não confio Na defesa Cortou a escanteio já Eu não confio Nessa defesa A gente vai ter que fazer milagre A gente vai ter que fazer milagre Hoje aqui Simplesmente isso Boa Vini Boa tirada pelo menos Boa Pode tentar contra-ataque Quase a gente sofre o desarme Mas deu boa Passei Debruni Que passe Bora Musão Não pipoca hoje Não pipoca hoje Ficou cara a cara Com o goleiro Bateu Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá A aula De contra-ataque Do Real Madrid O Musão disparou E aí cara a cara Com o Oblak Que é o nosso maior inimigo Dessa vez A gente cravou Dessa vez A gente fez Gol do Madrid Aplaudido pro Ancelotti Vamos lá Mu Pra fazer ali no gol São seis jogos em São seis gols E dez jogos Vamos que vamos Pô Mais um Precisamos de mais um Vem com a bola Tô aqui atrás Pra Rubem Neves Olha o vira casaca Aí a batida Gol Do Atlético de Madrid Na sequência Simplesmente A pior defesa Do campeonato Cara O Real Madrid Entrega toda hora É virar Chutar É gol Que saudade Ter um bom time Defensivo do Real Madrid Tá de sacanagem Olha isso Musão ajeita Pra Vinícius Júnior Vamos Vini Tentava o passe A bola sobra Do Musão Oblak A canhota Do Bu Pra tentar matar O Oblak Oblak no contrapé Defende a escanteio Cruzamento Vem pintando Musão vai tentar Subir nessa bola Ela passa por cima Não entra Um tapa Passou lá Eu vi Boa bola Que visão de jogo Grimaldo Do Meinho Pro Mu Daí Musão Laporte Nossa Gol Golaço Alá Madrid Kevin De Bruyne O Mu Viu Tentou no canto A bola Sobra De Bruyne Que cobertura É essa De Bruyne Que golaço É esse De Bruyne O Real Madrid Faz dois Deixa tudo Igual Dá lá Que golaço Que golaço Vamos Alá Madrid 3x3 Caramba Mano Pelo Meinho Olha aí a chegada Ah mano Não tem defesa Velho Não tem defesa Cara Gol do Atlético de Madrid Velho Simplesmente Não tem defesa Velho Olha lá no replay Toque no meio Ninguém marcando Alaba dando espaço O cara chuta na gaveta Toda hora Velho Os caras não erram Nossa O nosso goleiro não pega Se fosse o Black Pegava essa bola Tá de sacanagem Tá de sacanagem Bora Madrid Vamos lá Vamos buscar esse gol Daí Muzão Tenta Por que não O Reves do Black Escanteio A gente já fez milagre Daí acontecer A gente já fez milagre Acontecer Daí Vamos tentar de novo Puxou Protegeu Entra a grande era Agora Muzão Aí ó Aí o Cortão Não pega essa bola Mas o Black Pega É uma mentira Atrás da outra Velho Nossa De primeirinha Bati Tirei do goleiro Bati Nossa Na gaveta Ele foi buscar Na gaveta Ele foi buscar Você tá de sacanagem Eu fico pistola Com uns lances desse Bora Olha isso Pegou de novo O Black novamente Outra defesa Protegiu Aqui ó Tô sozinho Agora Quem sabe Com espaço Muzão Gol Gol Golaço Gol Golaço Sim É 4x4 Ele tenta resolver Ele tenta ajudar o Real Madrid Do jeito que dá Não consigo ajudar a defesa Mas no ataque eu tô tentando Mais um gol Mais um gol A gente precisa E que golaço do Muzão Pegou essa bola Olhou e toma Na gaveta Que pintura Que golaço Ala 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 Madrid Porra Tá de sacanagem Viri junto saindo Rasa de entrando Tem troca Tem mudança Boa bola Pelo meio Trabalhou com o De Bruyne Na frente Calma Vinga Na entrada no Diário agora De primeira De Bruyne Gol Ele sai provocando Ele sai provocando Ala Ala Madrid Um passe gigante De Mu A bola passou Ninguém esperava Essa bola no De Bruyne Não E o De Bruyne Sapeca lá pra dentro Bate forte Sem chance Pro Oblak Não dava Muito forte Não ia ter como Não deu tempo Pra chegar nessa bola Ele sai provocando Ala Ala Madrid Que lindo jogo Que lindo gol Vamos caramba Uma bola hein Isso Lindo passe Lazarte Bem chegando de novo Real Madrid Mais um Boa pra fechar Umzão olhou Tentou de cobertura Na trave No travessão Ela explode Nossa Não precisa a gente buscar Fazer loucura Não precisa a gente fazer loucura não Bora Finaliza então Finaliza 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 Gol Gol Do Madrid A gente avança A gente está na próxima fase Num jogo histórico Num jogo heroico Olha o Mu Que passe pro Cubo E aí o Cubo Finaliza de canhota Chuta Faz o gol Real Madrid Consegue buscar 5 a 2 No Santiago Brunabel Que jogo histórico Que jogo gigante E o Real Madrid Está na próxima fase Eliminando o maior Rival O maior carrasco Da temporada Do Atlético de Madrid Mano A gente avança Eles ficam Vamos então pra cima De Richardson Folden Torres Silva Herrera Casemiro Guerreiro Itacura Dias Caboré E Ederson No gol Nosso time armado Com Rodrigo Vinícius e Mu É o trio ofensivo E olha A gente tem Alguns encontros Legais Por exemplo assim O De Bruni Era do City Eu também era do City A gente tem o Casemiro Que era do Real Madrid Agora no City Vai ser interessante Da gente ver Vamos pro jogo então É senhoras e senhores Senhores Novamente No mesmo estádio Do ano passado Na Offshock Arena Dois anos repetidos Nesse mesmo estádio Pode ser que duas vezes A gente pode ser Erguer a taça Novamente Vamos lá Está na hora Senhores e senhores Está Na hora Aí a taça Da Champions League É hora de final O time do City Vem armado Daquele jeito Que a gente já falou É um time forte Treinado por Pepe Guardiola Pepe Guardiola Que foi um baita Atenador Que ajudou demais A gente A fazer uma das melhores Temporadas Da nossa Da nossa carreira Né cara Então Tem um total Aí gratidão Por ter jogado No Manchester City Está Na hora Hora de grande final De Champions League Hora de jogo Você está pronto Você está preparado Então vem com a gente Está valendo Senhoras e senhores Está em jogo É hora de decisão É hora de dia De grande final Vinícius Júnior Rodrigo Numu Boa bola Olha o moção Contra o Edson Matheus Gol Golaço É do Real Madrid É de Ibu Que trabalhada Que lance Demorou para sair um bom chute Demorou para ser uma boa jogada Mas agora No trio ofensivo Rodrigo Vini Ibu Sai o gol do Madrid Que golaço Que canhota Olha onde ele jogou essa bola Olha onde achou esse gol Dá lá Vai sobrando Só ajeitar Vou tentar finalizar É para ele Nossa Gol Laço Sim É 2 a 0 Umu faz um gol espetacular Umu faz um gol De cinema Um gol que você só vê Raramente E em final de Champions League Ele fatiou a bola Por cobertura Encobrindo o Edson Sim São 2 2 dele Novo artilheiro Da Champions League Senhoras e senhores Que golaço Que batida Que perfeição Segurou Prendeu Trabalhou Com Alaba Na frente Para Vinicius Vinicius Que passe Será que o Musão Foi um hat-trick histórico Será que ele vai tentar O hat-trick na final Da Champions League Olha o Mu Para cima da defesa Cortou de letra Escapou de um Puxou do outro Abriu para Batida Ederson Salvada do Ederson Dá o bico Juizão Juizão quer jogo Tem 3 de acréscimo A bola chega no Mu O Musão Passa o chapéu Ederson para a defesa Agarrou É só aguardar Vai ser a décima quarta Da só da Champions League Do Real Madrid Real Madrid E o jogo gigante Do Musão A camiseta Fala mais alto Sabe o que mais Fala mais alto A habilidade individual De Mu Desconcertando a partida Ele foi o cara Foram 2 gols Na final dele A Tinelli Isola da Champions League Um craque Um apesendialado Com ódio Seguindo os passos De Cristiano Ronaldo Ele traz de novo A Champions League A orelhuda Para o time do Madrid Vibra demais Comemora muito Você é Musão Você é bicampeão Você é duas vezes campeão Seguido Da Champions League Tem que vibrar Tem que vibrar demais O garoto veio para a Europa Para dominar Para ser o maior E ele está Traçando esse caminho Ele quer ser o melhor Só falta a gente Ser o melhor do mundo Senhoras e senhores É só O título que está faltando O Marquinhos vai levantar Ela merecido O capitão brasileiro Joga demais E o time do Real Madrid É campeão Lá décima quarta Lá décima quarta A Champions League Já pode colocar duas Na conta dele Senhoras e senhores O Musão Joga muito É o fator desequilíbrio Do Real Madrid E está aí Tem a volta olímpica Recomemoração Torcedores do Real Madrid Presente da Alemanha Novamente no mesmo estádio Conquistou ano passado Conquista mais uma vez Mais um título O Real Madrid Senhoras e senhores É campeão 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 da Champions League Que beleza Que beleza Comemora aí nos comentários Luzão merece o melhor do mundo Tá merecendo faz tempo Eu pensei muito 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 Eu perguntei pra vocês bastante também No Twitter No Instagram Nas redes sociais Pra saber a opinião Pra onde Vai Existiu muitos times Muitas possibilidades Eu recebi contato Dessas equipes aqui Recebi a oferta Do Manchester City Pra voltar Do United Pra trocar o citão Enfim Fazer a quebra Do Barcelona Também pra fazer essa quebra De trocar os maiores rivais Além disso Chelsea Vardy Munique Borussia Dortmund Foi também o time lá do Leipzig A gente recebeu proposta Até do Wolverhampton Mano Foram várias equipes Então Eu parei pra pensar bastante Aonde eu quero ir Aonde o meu coração Está nesse momento Aonde o meu coração Me manda aí E senhoras e senhores Eu decidi Então tá aqui as propostas Olha A gente tem proposta Do United Do Barcelona Do Manchester City Do Liverpool E senhoras e senhores O time que eu escolhi Calma aí Que eu vou revelar pra vocês Calma aí É o time do Chelsea Senhoras e senhores Vamos vestir as cores azuis De London E agora A gente então tem Um novo destino E o porquê De eu ter escolhido O Chelsea Você me pergunta Musão Por quê? Por quê? Então Eu acho que é um time Que tem um elenco Que é forte Que é bom E tá com um elenco Cheio de brasileiros Também Tá? Então eles fizeram Uma contratação Que eu gostei demais Eu vou mostrar pra vocês Vocês vão entender Meu caso Então já vamos aceitar Aqui com eles Eles ofereceram 224 milhões De euros Para o Real Madrid Então uma proposta Gigantesca Tá? Uma talvez a maior Contratação do Chelsea Na história E tá aqui o Musão Então tá? E vamos ver como o Musão Vai se comportar Embaixo de chuva Tá valendo Rola na bola Eu quero também Tentar uma nova formação Pra gente poder jogar Como eu falei pra vocês Com o Lukaku Eu acho que vai ser importante Né? Mais atrás Pulis Não! 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 Era só a bolinha Era tocada por cima Pra mim Vai acabar o jogo Vamos passar em branco Cara Nota 7.4 Um jogo muito mediano Do Musão Faltou bastante coisa hoje Faltou bastante coisa Nosso primeiro jogo Mano Falar pra vocês Mas tá aí Adaptação Novo time A liga a gente já conhece Mas tem que se readaptar De novo Como a gente falou Faltou mano Você vir um pouquinho mais perto Puxar um pouco mais de jogada Faltou mesmo velho O professor quer a gente De centroavante Vamos jogar de centroavante então Perfeito Bora contra o Everton Agora tudo ou nada Musão Então Hoje pelo menos 4 chutes a gol Vai ser nosso objetivo Nossa meta aprimorada Tá valendo Rola na bola o Everton Time do Everton Que tinha bastante brasileiros Também né E agora Já saiu todo mundo Vamos ver se a gente consegue Hoje fazer nosso jogo Musão Olha aí Já partiu pra cima No drible Nice skills Nossa que corte Que linda jogada Passe lindo Mão Trabalhou Gol Do Chels Vamos É os blues na frente Numa jogadança Que incomodação é essa hein O Láverton Tá maluco irmão Se quiser eu tô por aqui Boa bola Linda jogada O Musão cortou Gol Laço Dois gols Relâmpagos Sim E o Musão Camisa 7 Tirou a 7 do cantê Musão Que isso Tá bom Tá bom né Qualquer coisa Se não a gente pede a 10 também Ali Depois a gente muda Isso Que drible Que jogada O Musão vem carregando Vem puxando pra canhota Desencantou Desencantou Gol Eu não cortei não Cara Eu queria ver o replay Nessa jogada Eu vou fazer eu mesmo Que driblaço Que pedalada Pra cima da defesa Deixando a saudade Lembrando nível ultimate Juro pra vocês Nível ultimate Vocês estão ligados Que eu sempre gosto De jogar nível ultimate Que é o mais difícil Uma jogadaça Puxou pra canhota Pra atirar do goleiro Segurou Prendeu Trabalhou Na frente Pra ele Um homem Gol Gol Mais do que nunca Que partidaça Que ele meteu Hoje Senhoras e senhores Eu sei que pode Não parecer muito Mas essa daqui É a casa Que eu consegui comprar Numa região Um pouquinho mais afastada Porque aqui em Londres Não tem muita casa Então a gente Tive que pegar Numa cidade um pouco longe Aqui no interior Mas tá aí Olha esse aquário Sensacional Que eu tenho Tem a piscinona Também que é incrível Olha que piscina sensacional Então espero que vocês tenham gostado Então espero que tenham gostado Nessa minha mansão Um breve tour Aqui pra vocês Dessa minha casa Na Europa É hora de jogo É hora de partida Vamos lá Come on bro Que lançamento Que balança Ele dominou Botou na frente Vai ganhar defesa Ficou cara a cara Gol Do mozão É do camisa 9 Agora ele foi crack Acabei de ver O mozão quebrou o braço Mano Olha isso Quando a gente teve o contato Depois com o goleiro A gente pulou o goleiro Acabou encostando nele Quando a gente cai Olha isso Olha o que faz com o nosso braço A gente esmaga o braço Senhoras e senhores E olha a cara de dor Do mozão Velho Hum Eu acho que o negócio Que foi sério Velho Olha isso Tírio na frente Mount Pode pintar cruzamento É pro mu Gol Gol Tem mais um Tem mais um Tem mais uma partida No episódio de hoje A galera do Sampo Que não vai gostar Foi uma audição Mais um lindo gol do mu Nossa Que fatiadinha Bonita Porra Tá faltando aquele golzinho No muzão Mount Aqui ó Trabalha Achou ele Puxou pra canhota Eu falei Gol Do monstro Da máquina Alimenta ele com gol Papai 3 a 0 Contra o Overhampton Head trick Cara Tá maluco Vamos pra cima Hum Nossa Ficou no chão O juizão mandou seguir Pode ter um lance bom Se mandar Nossa Por cima Boa bola Chegou pra fazer o quarto Don't Trinou o Overhampton Srs e senhores Ó Aqui tem eu papai Se cruzar aqui é bom hein Boa bola Dominou E daí Nossa No nível ultimate Cara Eu juro pra vocês O muzão Tá indefensável Imparável Meu amigo Que que é isso velho São 5 gols dele no jogo Já teve uma atuação dessa A bola Ficou lá dentro Vamos ver Tecnologia de linha de gol Porque a bola que foi Viu pra fora né Mas segundo o juiz A bola Ficou lá dentro Vamos ver Não passou né Passou toda Passou toda velho Rapaz Passou tudo Ficou e voltou O homem não para Ele não para Ele quer o gol São 9 jogos São 9 gols em 7 jogos Simplesmente artilheiro da Premier League A gente sabe mais um São 6 gols em um único jogo Não sei se surgiu Já fez Se algum jogador Já fez Na vida Tá Não Eu sei que eu acho que talvez O O Haaland já tenha feito Pela seleção dele Né Mas Tô falando na Premier League A gente tem que ver na Premier League E daí Goal Mano 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 Ele fez mais um Ele fez de novo Olha esse lindo Nossa O homem hoje Está brutal São 6 gols na partida Velho Eu tenho que procurar Mas eu acho que é o maior O número de gols Do único jogador na Premier League Na história da Premier League Velho E um 6x0 Chelsea cara Que goleada dos Blues Cara Não tava esperando Juro pra vocês Quando eu fiz o desafio Eu esperava Sei lá Que a gente fizesse 2 gols Mas Ó 6 Mais 2 episódios acrescentados São 10 gols agora Em 7 jogos Velho Meu amigo Ele tá na briga Ele quer ser o melhor do mundo Cara Eu já falei pra vocês isso A gente vai ser o melhor do mundo Pô Queria levar 2 bolas Mano Queria levar 2 bolas pra casa Aí seria o melhor Né cara Olha o Muzão Que jogo histórico Que jogo histórico São 6 gols Em 8 chutes Velho Maior atuação individual Dos últimos tempos Perfeito Eu vou fazer um negócio Diferente hoje Que é o seguinte A gente tá Chutando todas as bolas Né Porque a gente virou O cobrador oficial Só que a gente não treina falta Tá ligado Eu não Ah eu não sou bom de falta Mano Então eu acho que Tá faltando um pouco mais De iniciativa nossa Pra gente aprender Tá Então é isso que eu vou fazer Eu vou tentar aprender Um pouco mais de falta aqui Pra ver se a gente tem Essa capacidade Pra bater bem na bola Tá ligado Aí Não tamo legal Tentar essa batida aqui Que agora eu tô confiante Tô confiante nessa bola E diz de outro Tá valendo É gol Mas não Não tá legal ainda Cara A gente tá faltando pegar Um pouquinho mais do esquema Talvez uma bola mais assim Quase E se for pra esse lado Como a gente faz Com a defesa Toda pra cima Assim Talvez Pra uma caída Ó Ai Tá bom Tá ruim não Acho que eu peguei Acho que eu peguei Acho que eu peguei o esquema Olha a batidinha Não Tá bonito Tá bonito Agora é só a gente acertar Então o ângulo Aqui a curva Ó Ai Tentar criar essa jogada Com o Roberts Pegaram ele Pegaram o Roberts Amarelo Jorginho Ei Stelz Recebe o amarelo E a bola é pra ele Camisa 9 Mu E agora Rapaziada E agora E a batida Que eu preciso dar aqui Véio Bora Mu Olha aí Gol De volta O inacreditável Aconteceu O inacreditável Aconteceu Meu primeiro gol de volta Meu primeiro gol de volta Senhoras e senhores E eu bati muito mal A batida do Musão Pra fazer seu primeiro gol de volta Na carreira Levaram quatro temporadas Quatro temporadas Pra ser seu primeiro gol de volta Espero que seja o primeiro de muitos Agora ganhei a confiança que eu precisava Mano Tá lá Lindo gol Quero ver até no replay Mano Pô Foi lindo demais Foi lindo demais Cara Olha isso A batida do Musão Foi incrível Né Ó Cara Nossa Boa batida Eu quero ver Quero ver o detalhe Ó O detalhezinho Ele correu na bola Bateu E a bola fez uma curva incrível Se fosse um pouquinho mais pra ela Entrar na gaveta Mas é que matou o goleiro também Né Ó Ó Ó a caidinha dela Rapaz Que golaço Musão Que beleza Caramba Vamos lá então Né Pra cima do citão Não tenho dó não Meu irmão Ah Sterling Cara Eu tô falando Eu tô falando Eu sou Eu tenho dó Eu tenho dó Eu tenho dó Eu tenho dó do cit Porque Tem gente que me ama lá Cara Eu sou uma peste Cara Eu incomodo muito a vida deles Cara Que gol Boa bola Que isso Que passe Ele disparou Ele vai chegar Cara A cara Com o Ederson Chegou Pra tentar Ha 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 Não vou nem comemorar Não posso nem gritar gol Por causa do meu ciso Cara Que golaço Cara Meu Deus do céu 2x0 Pra cima do cit Ô Ederson Caramba Eu não tenho nada contra você Velho Que disparada do Mu Que arrancada dele Mesmo assim Mesmo apesar de tudo isso De como o Musão Tá jogando De como o futebol dele Tá fluindo Ele não vai ser o melhor do mundo Porque eu não sei Qual o critério Eu não sei Sinceramente Eu não sei qual o critério Tá aí Acabou Ha Ha Eu não posso gritar Mas a gente é campeão Caramba O time Do Chelsea Vence mais uma vez Do time do City 2x1 O Musão Vai Pro chão Contra o Hospital City Mas tá aí Pô Vencemos Jogamos melhor Covatite e Mu Os responsáveis Por essa vitória Um gol e uma assistência Do Musão É campeão Papai Então tá Por City Mu Bailey contra J Depay Salah Tá O Firmino vazou É hora De você escolher um lado Você tá do lado dos azuis Ou dos vermelhos Eu sou sempre azul Né pô Eu sou sempre azul Então bora pra partida Senhoras e senhores Ele já olha Hum A bola em cima da defesa O chute saiu Pode tentar de novo Daí É daí mesmo É daí mesmo Chris James Bom passe Trabalhou Alisson Gol Do Chelsea Com 10 minutos 2x0 É os Blues Dominando tudo Não tem jeito É o melhor time Da Europa No momento Eu acho Tá O passe é bom No mínimo Boa bola Já tirou do primeiro Vai pra cima Muzão Alisson Vem pra jogar A gente ensaiada A gente olhou Viu o Alisson Meio adiantado Tá lá Golaço Gol Gol É do Blues É 3x0 Finalizamos Sim É campeão É campeão É campeão Da FA Cup Sem nenhum problema E o time do Chelsea Tá jogando muito A gente goleia O Livre Por um jogo De um lado só Os caras não tiveram Nem chance Melhor jogador do ano Anunciado E é o Mbappé Cara Eu já não sei A gente fez uma temporada Incrível no Real Madrid A gente conquistou Três títulos na temporada Champions League Artilheiro Artilheiro da La Liga Artilheiro da Liga Espanhola E o cara jogando No Paris Saint-Germain Melhor do mundo Duas vezes seguidas Pra mim isso é um Preconceito com brasileiros Eu realmente não Não sei nem o que falar Não importa a temporada Que a gente faça A gente não consegue Ser eleito O melhor jogador do mundo E isso é Horrível E olha o time da Internacional Com o Cantera Ah, entendi Tchana Noglu Paris Varela Rafinha Gomes Martínez Cara Um timaço Da Internacional Velho Um timaço Vamos tomar cuidado Primeiro jogo Em Stamford Bridge Olha o bandeirão Do Harvard Esse moleque Tá jogando demais Ele Tem merecido Esse bandeirão aí Com certeza Com certeza absoluta Vamos lá então Dia de Champions Tem festa Em Stamford Bridge Muzão Tá preparado Tá pronto Pra esse jogo Rola na bola Tá valendo Vamos Olha aí Chegar a Canté Contra o seu ex-time Quepa 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 Meu Deus Fica com o goleiro Olha aí Chegar a Barella Pro meio Gol Gomes Eu falei Esse time da Inter Vai dar O que falar Que medo 1x0 já Roberts Que passe Não tá impedindo não Segue o jogo Bora Muzão Nossa Uma defesa gigante Num chutaço do mu Olha isso Olha isso Olha como ele pega Bonito na bola Toma E o goleirão Vai salvar Lá na gaveta Relembrando muito Aquela Inter De 2006 e 2007 Como eu falei pra vocês Que foi campeão Olha lá 2x0 Gomes Tô falando Dois gols Descara A defesa dando Muita bobeira Muito espaço Muito espaço Ninguém marcando certo Bom lançamento Cara Que bolaça Bora Muzão Olha esse goleiro Caramba Olha lá Que tapa Que tubo Foi buscar Essa bola Com as pontas do dedo Tirou a direção do gol Caramba Que saco Um golzinho Pode mudar a história Se a gente fizer um A gente sonha No jogo da volta Ficar mais tranquilo Se levar um Praticamente acabou Vai ser irmão Boa bola Boa bola Isso Já tira do primeiro Linda jogada Muzão Vai pra cima Pai Vai pra cima Muzão Vai pra cima Muzão Vai pra cima Muzão Tá lá Caramba Tá lá Eu tô aqui Pô Eu tô aqui Cara Eu não posso gritar Por causa da minha cirurgia Vamos 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 Que jogadaça Um gol Que eu falei pra vocês Que era importantíssimo Na cara Do goleiro Não podemos pipocar Não podemos Não podemos Nunca Que golaça Muzão Muzão Pra fora Tem a passagem do Rhys James Rhys James Atrás O Havert E agora na entrada Grande era Muzão Segura Soltou Pé Gol Lançou E é do Chelsea Sim Faltamos pra gente classificar Com esse resultado Progação Quem sabe pênalti 2x2 não agregado Vamos lá Escantei ali o time Da Internacional O problema é que eu tô marcando Lukaku né velho A bola foi muito forte Nas mãos do Kepa Tranquilo Marcação Vem bem Pra recuperada Robert Mendy Vem chegando o time da Inter Deixou passar o Lukaku Kante Boa Kepa Que defesaça Gigante Gigante Gigantesco Do Kepa A bola Vou tentar daqui pai Vou tentar daqui Gol Laça Calma O papai tá aqui Que lindo gol Que batida Na gaveta Balança A rede E foi lindo E foi lindo demais Senhoras e senhores Ele fez o necessário Dois gols Pra mostrar seu brilhantismo Pra mostrar que ele é craque Pra mostrar que ele é fera Só segurar Só segurar Vai acabar o jogo Se quiser ter um passe Pro meio Gol O pai é bravo de mãos O pai é bravo de mãos Headrick no São Siro Como vibra Como comemora Torcida do Chels Nem os mais entusiastas Imaginariam o headrick dele hoje E um voleio de canhoto Sem voleio né Que bola na gaveta Hoje ele buscou o jogo Hoje ele quis Hoje ele tava com sede de gol O homem Cresce demais No jogo da volta das oitavas Tudo que ele não fez Até aqui na Champions Ele resolve jogar No San Siro Lotado O pai Tá aqui Tá aqui Caramba Mais um empate A gente campeão Vamos dar uma olhada Porque o time do City Tem 35 jogos já Ou seja 35 pra 38 São 4 né 5 São 3 jogos Então 3 jogos Não eles não conseguem mais passar gente Então teoricamente Já seria campeão Ó A caminho da história da Champions League Gols 15 Histórico da competição são 17 Provavelmente o Cristiano Ronaldo Que fez 17 gols né Se Caso a gente fizer um headrick Ah difícil né A gente fizer um headrick Na final da Champions League A gente é o maior atilheiro Da história da Champions Se a gente fizer 2 gols A gente se iguala A Cristiano Ronaldo velho Cara então A gente já é campeão A gente já é campeão Da Da Primeira League Pô Comemora Comemora a torcida Levantar o troféu em casa No Stamford Bridge É isso Só pra levantar o troféu Esse é o jogo Pra levantar o troféu Vamos lá Rola a bola Tá em jogo Vamos lá Musão Pra levantar o troféu Aí Tem título sim Eu falei pra vocês É impossível O City perdeu a última rodada E com isso Com 1 ponto Por causa de 1 ponto O City só podia chegar a 81 A gente chegou a 82 Então Essa é a rodada com o Barcelona Eu sabia que era Eu sabia que era Pô Pai inteligente City perdeu a última rodada Só conseguiu chegar a 69 pontos E com isso então O time do Gels É campeão da Premier League Senhoras e senhores A maior competição do planeta É a liga mais difícil E ele vai entrando pra história Como um verdadeiro Colecionador de taças Tá lá Senhoras e senhores Campeão da Premier League O Chelsea fez uma temporada incrível Uma temporada Inacreditável E foi coroado campeão Com antecedência Com 4 rodadas De antecedência Estádio Metropolitano Hora de Chelsea Para esse germão Mu contra Mbappé Pulisicic contra Neymar Zerreti contra Messi É isso É hora da entrada Dos jogadores do Chelsea Chegando no estádio É o grande dia É a grande final Da UEFA Champions League Terceiro ano Na sequência Que Mu chega numa final Terceiro ano Senhoras e senhores Que a gente pode Ser campeão Neymar Júnior Trabalhou com o Modrinho No meio Entre a expressão do Musão A bola sobrou com o Mbappé Gol No Paris Saint-Germain Numa soprada de bola O Mbappé O Camisa 7 Duas vezes melhor do mundo Crava o gol E que golaço do Mbappé Decisivo Se o Mu quiser ser O melhor do mundo Tem que fazer agora Pelo menos dois gols E vencer o Paris Saint-Germain 1x0 para Mbappé 1x0 Paris Nessa grande final Da Champions League Um bom primeiro tempo Que a gente teve Dos dois times Mas melhor ainda Foi para o Paris Saint-Germain Que atacou Teve mais ofensividade Do que o lado Do time do Chelsea Mas vem o Thiel Chegando Pela ponto O cruzamento é bom Vai tentar subir o Zierre Gol Do Chelsea Do Blues No comecinho da segunda etapa Zierre O ponta direita sobe Ganha de cabeça Finaliza Para o fundo da rede Que lindo gol Que lindo gol Tá empatado Era um sonho Esse começo De segundo tempo Assim né A gente tirar a vantagem 1x0 do Paris Saint-Germain Já no comecinho Para a gente ter O resto dos 45 minutos Para trabalhar A espintar cruzamento Na primeira Trave Gol É do Chelsea De cabeça Vai é decisivo Que golaço Um jogo que a gente tentou Buscou Sonhou E aí Tenta De cabeça Do Naruma Falha Que frango dele Jogou o jogo inteiro bem Nesse lance mais importante Ele não esperava Essa bola cabeceada Pegou desprevenido Pegou despreparado Um frangasso Do Naruma O Mu não quer nem saber não É gol dele em final É gol de virada É gol decisivo É gol que vai botando O Chelsea como campeão São 16 gols Em 13 jogos Tem que respeitar Vem um passo para trás Boa bola marcada Tenta escapar ali da defesa Boa Na frente Olha o Mu Chega Lançou no Belli Vem Belli Vem Belli Na frente para ele Contra o Naruma Faltou Faltou fôlego Donnaruma Donnaruma Sai Três minutos Já cresce Mas acabou É para comemorar O título Um Dois Três Vezes campeão Da Champions League Isso Isso é Mopro O homem é viciado Em vencer Vencer E vencer Eu posso não ser o melhor Mas na minha cabeça Eu sou o melhor Eu sou o maior campeão Três anos consecutivos Em três times diferentes Eu não sei se isso Alguma vez na história Foi feito Se não foi Nós somos o primeiro Senhoras e senhores Ele gosta de levantar O troféu na Champions League Chelsea campeão É os Blues Novamente no topo Kimpembe Carregando a taça O homem Jogou bem Junto com o Marquinhos Junto também Com O Hummels Que trio de zaga Que trio de zaga Na Copa do Mundo 2022 Eu não fui convocado Eu estava inexperiente Tinha acabado de chegar na Europa Concordo com o Tite 100% Eu não tinha sido convocado naquela época Mesmo que eu estava jogando bem Eu acho que eu era muito garoto Muito jovem ainda para isso Agora A gente avançou no tempo Estamos em 2026 E é a hora Nossa primeira Copa do Mundo E é a primeira vez que a gente pode Ajudar o Brasil A chegar no Hexa Será que o Hexa Vem pela primeira vez? Não tem como ir pela segunda Para pensar Se tem como ser Hexa uma vez De qualquer modo Nós estamos num grupo Muito fácil Da Copa do Mundo 2026 É um grupo com Polônia Noruega E Finlândia Passamos de primeiro Colocar no grupo E agora A gente vai pegar Simplesmente A França Talvez uma das maiores Civais Da seleção brasileira Acho que a gente se lembra Muito De como a França Eliminou a gente Naquela Copa Ai que gol Mano Enfim Hoje é o dia da vingança Hoje é o dia Da gente pegar Da gente pegar A seleção francesa Macetá Tá Então tá aí Oitavas de finais É Brasil e França Os outros times No caso É Alemanha e Inglaterra A gente tem Irlanda e Romênia Dane-se né Dinamarca e Rússia também Não importa Mas Itália e México Espanha e Argentina Portugal e Holanda São as principais aí Que vão estar se enfrentando Junto com a gente Cara Difícil tá Difícil É isso rapaziada É hora de Copa do Mundo Quem que vai avançar Velho Seleção brasileira Vai tá em campo hoje A torcida Já vem com o parcer No estádio Boa bola na frente Quem passa é o Vinícius Júnior A gente viu O lançamento é lindo Chegou no Vinícius Tenta o passe no meio Paquetá Pra defesa tranquila Do goleiro Prefiro trabalhar atrás Com o Marcos Antônio Lucas Paquetá Ele tentou uma vez O goleirão defendeu Dessa vez Outra grande defesa Muita calma Vem trabalhar Na seleção brasileira Vinícius Júnior Chegou Lançou Achou no meio Boa bola Marquinhos Em cima do goleiro Francês Muitos jogadores do Real Aqui Mbappé Adiantou Foi pra cima Chegou pro cruzamento Gol Gol Da França Gol da seleção francesa Mbappé Pro cruzamento O Ederson pegou ela Defendeu Mas a bola bate na trave E vai pra dentro do Gol Do Brasil 1x0 Primeiro ataque Cara Da França O Brasil chegou Quatro vezes Marquinhos Escapou do primeiro carrinho No Mbappé Mbappé veio ligeiro A bola é boa Rodrigo Pra Mu Pra fora Ele tentou o voleio O Rodrigo Raio sentiu o ombro Se levantou doendo Ali ó Provavelmente vai sair O Rodrigo Pra que a gente tenta o chute Daqui É o espaço que a gente precisa Ah A bola explode no travessão Sai o goleiro Na disputa Isso Agora do ataque Abriu Antony De calcanhar O Musão tenta o passe na frente Vinícius Júnior Devolve No Mu Segurou Protegiu Rolou Gol O Brasil Do Brasil Antony Apareceu Com assistência do Mu Acaba de entrar Bateu de primeira Com muito efeito Com uma bomba Uma força incrível Lindo gol Sem chance pro goleiro Tudo igual O Brasil e França Vem esperando Agora sim Lindo passe Era o Vinícius Júnior O Vini pode tentar a devolução Pelo meio Boa bola No Musão Chegou Olhou Bateu em cima da defesa De cabeça Gol O Brasil Virada pra cima da França Um gol e uma assistência O primeiro chute ficou na defesa Na sobra De cabeça, ele sobe bem Testa lá pro fundo da rede Sem chance pro goleiro Vem chegando no Antony Acabou Seleção Brasileira avança A França dá adeus mais cedo pra Copa do Mundo Ah, como a Copa do Mundo pode reservar Coisas complicadas pra gente A gente vai enfrentar agora, rapaziada A seleção da Rússia Depois de ter eliminado na fase anterior a França Por 2x1 de virada Itália, Espanha, Holanda e Noruega, Inglaterra, Irlanda Rússia e Brasil O problema é Itália e Espanha já se matam agora Shalove, Golovin É o time dos caras Vou falar pra vocês que não é um time muito complicadinho Mas tudo pode acontecer As zicas, as zebras estão aí Principalmente em Copa do Mundo Rapaziada, não tem bobo não Vamos que vamos, seleção brasileira Estou confiante Estou animado Estou pronto pra esse grande jogo Paquetá na ponta Olha o Antony Cruzamento é bom Na trave O goleirão salvou Isso aí é recuo, não é não? Pra mim isso é recuo Chega bem Vai encarar o goleiro Bateu Soltou a bomba O goleirão Spalma E a seleção russa vai saindo jogando Marquinhos Boa bola Pegaram o Marquinhos ali Pegou o Marquinhos O juizão vai puxar o cartão Olhou A mãozinha tá atrás E é cartão vermelho Cartão vermelho direto pro Anton Cruzão dominou Olhou Bateu lá de longe De mão trocada Olha na frente Olha o perigo aí Olha a Rússia chegando com menos um Na cara do goleiro Gol Gol Da seleção russa Aos 62 minutos Olha a zica aí Vamos lá Brasil Marquinhos Devolve no mu A gente ajeita Trabalha mais atrás Ibanez Cara, parece que a Rússia não tá com menos um Parece que a seleção russa não tá com menos um O chute Gol Golaço É do Brasil O pai tá aqui Ele resolve Puxou pra canhota Que golaço Uma bomba Pra chá da gaveta Tem que marcar aí, pô Meu Deus do céu O que é isso? O que é isso? Ederson Acaba o tempo regulamentar Rússia 1 Brasil 1 Vamos pra prorrogação Também, boa Promuzão Na infiltração Salvo o goleiro Que passe lindo pro Vinícius Júnior Ele perde a chance Era no outro canto, Vini Era no contragolpe, Vini Era no contragolpe, Vini Vai acabar o jogo Senhoras e senhores, pode ter penalidade Ou não É o último ataque É o último ataque E vem a seleção brasileira O passe é bom atrás Dodô Na frente A bola vai sobrando no Muzão E vai se criando E vai se criando um clima incrível Quando precisa de brilha Não tem jeito, velho Não tem jeito É Salvador É uma história incrível que ele vai escrevendo com a seleção brasileira É uma história incrível que ele vai escrevendo com a seleção canarinho Vai entrando pro round Grandes atuações E uma Copa do Mundo, Muzão Vitória nossa Só vou falar isso pra vocês Brasil e Itália Final da Copa do Mundo Nossa primeira Copa do Mundo Nossa primeira final E a chance ser hexa Enfim, o Brasil tem 5 títulos A Itália tem 4 Se o Brasil perder pra Itália A Itália iguala com o Brasil com o número de títulos 5-5-5 Tá? Vamos pra cima então do Sotil Do Raspadori Do Chiesa Do Locatelli Barella Tonali Dois times grandiosos Bora Lá vem Muzão Já com a bola Pegaram? Já pegaram do mesmo carrinho Já cartão amarelo Com um minuto de jogo Já tem cartão amarelo pro Chiesa O atacante já recebe E aí A gente sabe que A Itália já veio nervosa Nossa, pegou na Na perna mesmo Faz um toque curto Já trabalhou com o Marquinhos Marquinhos na frente Boa bola Lucas Paquetá Bateu Daí Muzão A bola passa por cima Acabou que não deu muito certo Boa bola roubada Deu certo agora Olha o Muzão Com espaço abatido GOOOOO GOOOOO GOOOOOOOL GOOOOOOOL LASSO É Do Brasil O Camisa 9 Com uma trajetória incrível Vai ser lembrado pra sempre na história Uma das maiores atuações individuais da seleção brasileira em uma Copa do Mundo O Muzão crava mais um Trabalhou com o Bicho Júnior O Muzão segura Prende Vai pra cima Tentou Pegaram ele O Juizão mandou seguir Pra mim tinha falta ali Na hora que a gente tentou a jogar Individuar um pouco mais Com estilo Gabriel Martinelli agora na passagem O Muzão lançou Viu O Martinelli ganhou Botou na frente Olha o Gabriel Martinelli aí Cara a cara Que agora rola pro meio GOOOOOOOL Brasil GOOOOOOOL Do Brasil Eita Brasil É o que pode ser o gol do Exa Rodrigo Gabriel Martinelli ganhou a bola Tocou Pro meio Que visão de jogo dele Pra enxergar o Rodrigo passando O raio sozinho Recebeu Foi pra cima Já cortou o primeiro Puxou pra caneta Bateu Donnarumma Acabou A seleção brasileira é Sacampeão Vencendo a Itália na final Por 2x0 Com gol de Mous 15 minutos Com gol de Rodrigo 75 O Brasil não dá Não dá chance pro azar não Finaliza Executa A seleção italiana E aí Acaba sendo o Exa Campeão Senhoras e senhores O Exa Veio Graças ao pai Eu falei No começo da série Vocês podem buscar Eu sou camisa 9 Que a seleção brasileira não tem Há mais de 20 anos Eu sou camisa 9 Que faltou Pra seleção conquistar o Exa Pensando Que o Mousão Ainda tem mais Pelo menos umas duas Copas do Mundo Pra jogar Antes de aposentar Ainda tem mais duas Chances do Brasil ser Campeão Mundial Então sim Cara A gente foi campeão Por 2x0 Contra a Itália Vamos agora Então Por fim O Exa Veio Senhoras e senhores E o Mufo Elito Melhor Jogador Da Copa do Mundo 2026 Tomei a decisão Tomei a decisão Pensei bastante No que eu queria E eu acho que Nossa melhor opção Por enquanto Antes de a gente voltar Pro Brasil Que o meu sonho É a gente fechar No Brasil Não sei se a gente volta Jogando no Coritiba Não sei se a gente volta Jogando no Flamengo Atlético Mineiro Palmeiras Não sei Pra onde a gente volta Quando a gente voltar Pro Brasil Mas A gente ainda tem mais um ano Na Europa É meu último ano Agora sim Verdade mesmo Nosso último desafio na Europa A gente pegar um time Que não tá tão bom E a gente vê se a gente consegue Ser campeão com ele Nada de super time Um time médio Pra cima Então é por isso Senhoras e senhores Que eu aceitei a proposta Do Overhampton Isso Vamos fechar com Ops Caramba Rapaziada Vamos pro Overhampton Então O Overhampton começou bem Aqui a competição Antes da gente entrar Vamos conhecer o nosso time Também Pra gente ver certinho Mas enfim Vai ser muito interessante Estou ansioso Pra ver como vai ser A nossa temporada No Overhampton É isso hein Olha a final aí Rapaziada Estádio sendo preparado Gramado sendo cortado Que lindo lance do musão Ajeitou pro meio A devolução vem Lá em cima Derreia Ai bem Não Ah Beleza Ai cara Olha o nosso goleiro Velho Olha o nosso goleiro Velho Entra com qualquer um Ali na ponta Onde ele tentou mandar essa bola Não tinha ninguém Cara Não tinha ninguém Pra receber Cara Ajeita pra trás de novo Chuta essa bola Vamos Vamos Antuna Vai pra pênalti Vai pra pênalti Finalmente Finalmente Rapaziada Final em pênalti Era tudo que eu não queria Era tudo que eu não queria Era tudo que eu não queria Goleiro Gosto na gaveta 2x1 Cobrança agora do time do Overhampton Na batida Na trave Velho Na trave Mano Na trave Velho Timo Werner Pra fora Lixo Horrível Cocô Vamos Tá lá Tá lá Tá lá Se perder já era Se perder já era E Coné Vai perder Vai perder E Overhampton Vai ser campeão E Coné Pegou o vencedor Comemora Torcedor Foi no drama Foi no drama O Muzão fez o dele de pênalti Começou abrindo bem O time do United Desestabilizado Quem leva a taça É o Overhampton E Coné Bateu mal O vencedor Pega Mas terminou com taça Rapaziada É isso que importa É isso que importa Vamos lá então Contra o Lacer City Oitavo colocado É agora É tudo ou nada Já tamo prontos Vou fazer o treino aqui de hoje E vamos pra partida Tá aí Tá aí Tá aí Pode ser o jogo do título A gente pode levantar Aqui no estádio do Lacer City Senhoras e senhores Pelo tapa A batida do lado Gol Golaço Fazia tempo que ele não mandava uma dessa E ele criava um golaço Lá do meio da rua O Muzão fazia muito tempo que não fazia esse tipo de gol Soltou a bomba Com muito efeito Com muita curva Olha aí Belencar Carregada pro ataque Gol Na troca de passe Semedo Ele crava 2 a 0 por 40 minutos Overhampton Vai vencendo Numa boa jogada Coletivo Coletivo pra achar os espaços Pra fazer o gol tranquilo Matematicamente é campeão da Premier League Vamos ver se tem comemoração Tem comemoração da torcida Senhoras e senhores Os lobos De Overhampton Os Wolfs São campeões da Premier League Vamos pra cima Caramba E o Muzão liderando com quase 50 gols na temporada Tá Não chegou a 50 gols por pouco Velho Você tá maluco O time tá cansado Mas o time do Cristópolis também Então tá aí Uma bola hein Devolveu 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 Toma Vamos Gol Laço É Doverhampton Com 30 minutos de partida Os lobos abrem o placar Um lado pro outro de letra Agora sim Chega no Muzão Mesmo com uma perna só Gol Laço E o Overhampton é campeão Da Efei Cup Mais um título pra conta Pode botar que o Muzão Cravou dois gols na final E a gente leva o Overhampton Para a glória mais uma vez Primeiro dia do mês Último mês de transferência Se não chegar nada A gente continua aqui E faz o nosso processo Que é o último ano Esse aqui é o meu último ano na Europa Conquistar mais uma Champions A gente fechar E voltar pro Brasil Aí no Brasil A gente joga o restante Da nossa carreira A gente já tá com 27 anos A gente vai continuar aqui No Overhampton E mostrar a todos Que a gente consegue ser campeão Na Champions Com um time que não é tão forte Na moral Ninguém vai falar assim Que medo do Overhampton Não né cara Mas com o Muzão em campo A galera tem medo Porque sabe Do poder decisivo dele E sabe que o homem É brabo demais Vamos pra cima Ai 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 Levando 11 e 500 Esse cara rodou a Europa também Meu amigo O cara jogou em tudo quietinho Parece eu Dominei Direi Olha ai Golaço GOL GOL Vai irritar ele Vai irritar ele Vai irritar ele Na sua cara Na sua cara Everson Na sua cara Papai Vamos Golaço do Overhampton Kimmich Na frente Olha ai A travada Ah Velho Que isso 2x2 A defesa do time Agora Vacilou demais Depois a gente tem os caras Trabalhadinho Tocando a bola Ela sobrou né É Não sei se vai direto Para os pênis Mas eu acho que sim Eu acho que se vai direto Para as penalidades Vamos ver É isso Ai Aqui É bem aqui É perfeitinho Esse é o lance Ederson Vem com nós papai Vai pegar não Pegou Filho da mãe Ele pegou Na batida Para fora Pedro Gonçalves Perde Pelegrini Golaço No cantinho Embaixo Bateu bem demais Phil Foden Contra o nosso goleirão Bateu No meio Bateu bem 1x1 Tudo igual O Bailey Hora do nosso camisa 8x9 Bateu no outro canto Bateu no seu carro Para a direita Bola na esquerda Maresca Na cobrança Na trave Perde o gol Hora do nosso Rodrigues Bate Tá lá O Overham Está perto De conquistar mais um título Ele começar bem Aqui a temporada Ganhando do City Nas penalidades O Musão perdeu O gol dele Mouskian Vem na cobrança Bateu Tá lá Tá embaixo Se fizer essa Acabou Se fizer essa O Overhampton Já começa com um título Bonito Para começar bem O ano Um Rogue Na batida Contra o Ederson Não tem jeito não Papai O Overhampton É campeão Mais uma vez Contra o Master City Não tem time Que pare Jogo da Hidra Semifinal Primeiro jogo É no Santiago Bernabeu Eu estou achando Que a gente não vai conseguir Bater o recorde de gols Em uma edição Na Champions League Porque a gente veio Para ser meio volante Agora no final da temporada Tá ligado Devido a gente ter perdido A titularidade Que a gente ficou simulando A gente veio parar aqui Então está tranquilo Mas enfim Eu queria terminar esse ano Pelo menos com 20 gols Na Champions Aqui é meu Aqui é meu Pode deixar Ai Alguém fecha Puta Gol do Real Madrid Cara Gol do Real Madrid Eu cheguei O problema foi que o cara Tocou a bola Vamos caramba Pegou na mão Pegou na mão É falta Jogar em saiada é gol Ou deixa o pai bater Ou deixa eu bater É eu que vou para a bola Não É o carinha Pode ter jogado em saiada Não confio nesse cara batendo Fala no moco Fala em mim Fala em mim Ajeita Bora Gol É do Verreldon Vamos Na jogada ensaiada O cara com a sem sobrancelha Rolou para o Muzão É eu Fecha Por favor time Meu Deus Cadê os caras Gol do Vini Ah não O que é isso Como assim Na sequência Vinícius Júnior Olha a defesa parou Tá vendo Olha isso A defesa parou Todo mundo ficou olhando Ficou olhando Ninguém foi para cima Pode acontecer Bola atrás Meu Deus do céu Bateu Ah mano Gol Do Mount Ah mano Olha os minutos O cara fez o gol Os 95 Já era para o jogo Estar acabado A mó cota A mó tempão É Vamos por tudo ou nada Agora em casa Senhoras e senhores Um passo na final E um passo difícil De chegar O professor tem que voltar Daí Botai Para jogar De centroavante Ou pelo menos Na ponta esquerda Mentira daqui Você está Me complicando a vida Vamos lá Wolverham Para o Real Madrid Jogo da volta Jogo em casa 3x1 Precisamos de um 2x0 Para empatar E um 3x0 Para a gente vencer E passar direto E E Penetrou Gol O homem é bravo Com 4 minutos O lindo gol do Musão Que infiltração Que penetração Gostosa Para cima do Real Madrid O cruzamento É um cruzamento E lançamento Essa é a girada A gente vai fazer O time do Real Madrid Errar na marcação Boa bola Gol O que eu falei Eu estou aqui O homem Veio para jogo De cabeça Encobrindo Corto A Senhoras e senhores São dois gols dele No primeiro tempo O Musão Veio para jogo Ele está armando Ele está fazendo tudo Eu estou falando Calma time Cara que cobertura Calma time Vamos girar a bola Não precisa a gente Forçar esse lançamento Toda hora Toca aqui Toca aqui Vamos ajeitando Isso Caramba Isso é falta Cara Porra O Theo Hernandes Fez uma falta Claríssima Nossa Gol Do Verrepton E uma Lambança Da defesa Do time do Real Madrid O Verrepton Está na frente 4x3 no agregado Olha o que os caras Prontaram Tocou no Corto A E o Corto A Foi tentar sair jogando Só que O O zagueiro ali Estava na frente dele E aí Essa lambança Aconteceu O Benley aproveitou Não quer nem saber Dane-se Não Ai 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 De bala Cara a cara Na trave Perde o gol Vinícius Júnior Na sobra Bateu o gol Ah Eu sabia que isso ia acontecer Né Vinícius Júnior Gol do Real Madrid Cara E o Estágio fica quieto Né Estágio Fica quietinho Nossa Velho Talvez a gente não seja Não vai conseguir ser campeão Cover Hamilton Por causa do elenco Todos os caras Nossa Quem não faz Leva Ah Velho Pô Que tristeza Velho Pô Tristeza define muito O que eu estou sentindo É só isso Tristeza E mesmo a gente fazendo Uma atuação Gigante Olha o que o time Está fazendo O time sentiu a pressão A camiseta pesou O Real Madrid Por ter muito mais história E mais título Vai conseguindo avançar Para a final E a gente Vai falhando Na nossa missão De conseguir fazer Overhampton Ser campeão da Champions A vida não é fácil A vida não é um morango E as vezes você come uma uva Não Enfim Vocês entenderam né Triste hein Estou sem palavras Esse foi meu último ano Esse foi meu último episódio na Europa A gente vai voltar para o Brasil Próximo episódio A gente volta Para um novo time Um pouco mais velho Mais experiência Mas estamos de volta no Brasileirão Agora sim Senhoras e senhores Eu estou pronto Vocês estão prontos? Eu não sei se vocês sabem Mas a gente está na nossa carreira Em 2028 Então a gente vai começar A temporada 2029 Aqui no Brasileirão Ei É o Musão no São Paulo E vamos conquistar Mais uma Libertadores E mais um Norte Clubes É o momento do Musão A torcida vai loucura Senhoras e senhores Que momento Que momento velho Que momento Morombi lotado Para esse grande jogo É o Musão no Tricas Ou não é papai? Ele está dentro da grande área Já para tentar tirar Essa bola desse canteio Lembra que a gente está jogando De atacante Então é isso Olha o Mu sendo lá de trás Que velocidade Que pique 29 anos Está na pluralidade ainda Vamos para cima Olha o Mu Vem tentando cortar Já trilhou primeiro Olha o Musão Esperou a passagem lá do outro lado Que bola lançada O toque para o meio Pablo 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 não está aqui Ele saiu e voltou do São Paulo Pablo é Vai jogar para a esquerda Vai tentar daí Bateu com categoria A bola passa muito perto O Rogério Senne Pensou que era gol Vem adiantando Tem o espaço que precisava O chute lá de longe Outra grande defesa Do goleiro do Guarani Rapaziada É não vou mentir para vocês Não era assim Que eu imaginava A nossa volta Eu acho que eu vou contar Nossa estreia mesmo Quando a gente começar Como titular Hora de começar jogando De verdade mesmo Aí sim está valendo Mas olha O Musão já está pensativo E já fala Cara vou ter trabalho Para organizar a casa Vamos lá então Hora de São Paulo Pelo Campeonato Paulista Vem chegando bem Tales Costa No meio para o Musão O Musão vai encarar Ele vai para cima Já fez o Barrow Cortou o primeiro Driblou o segundo Pode fita Golaço No Morumbi Obrigado Deus Não tem jeito Pintou o golaço No Morumbi É o Musão No Tricas Driblou o primeiro Driblou o segundo Pintou o terceiro E aí Sem dó Como O cara Que a gente conhece O atacante inato Que a gente lembra Jogou na gaveta Golaço dele Um passe É daqui mesmo É daqui mesmo Golaço Calma Calma Que o Musão Tá aqui Oh my god Ok Vamos lá cara Meu Deus do céu Bora O Maraca Tá lotado Caramba Que que é isso Velho Reinaldo Pro meio De cabeça Na trave A bola sobra Tiago Maia Tira E subou um drible Que jogada do Musão Lá de longe mesmo Gol Golaço É do São Paulo No Maracanã Lotado Musão Tirou esse golaço Das suas habilidades No drible E acaba o jogo E acaba a partida Chorado São Paulo Vence o Flavengo No Maracanã Assume a liderança Do Brasileirão E agora Segue o líder Jogo disputado São Paulo Segue vencendo o Flamengo Uh Cara jogo agora Contra o Grêmio Se eu não ganhar Desse Grêmio Que que Ah tá legalzinho Mas nem tanto Assim né cara É um bagulho Pra se repensar Nossa estadia aqui Girou Segurou Prendeu Trabalhou com o Caleri Gabriel Sara Foi pra cima Olha o Sara Aqui na entrada Grande Agora pro Musão Bateu Gol Do Tricolor Com oito minutos Eu falei pra vocês Mano Não vou perder Pro Grêmio Tá de sacanagem Cara Fim de partida São Paulo 2 Grêmio 0 A gente vence A gente fecha Então esse mês Com vitória E liderança Também O que é muito bom Mas agora é momento De decisão Rapaziada A gente vai continuar Ou a gente vai sair Do São Paulo Primeiro colocado 46, 38, 37, 33 E o Flamengo com 33 O Flamengo tá precisando Muito da gente O ataque provavelmente Não tá funcionando Vamos ver como Que o time dos caras estão O Flamengo vem com Neymar, Vitinho, Bruno Henrique O Gabigol saiu Gabigol foi vendido Pra onde ele foi Eu não sei Gabigol Vendido Então por isso que eles estão Atrás da gente Os caras venderam o Gabigol Simplesmente Gabigol vendido É eu acho que vocês Já sabiam Senhoras e senhores No lugar de Gabigol Vai entrar Musão Pra fechar esse time Do Flamengo Tentando ajudar Mano Oferta era muito boa Morar no Rio de Janeiro Com uma casa nova Mano Depois eu vou mostrar Minha casa pra vocês Aqui no Rio de Janeiro Mas enfim A gente ganhou muitos mimos Muitos mimos mesmo Nosso elenco vem Com Mu Neymar Everton Ribeiro Fernandes Gabriel Noga João Gomes Gustavo Mateuzinho Ramon Mu e Neymar Como eu sonhei Vocês estão ligados Eu queria jogar Pra esse Germão Só pra jogar com o Neymar A galera que me acompanha Nas antigas Sabe disso Desde o começo Nossa carreira Desde que a gente começou Lá no Unipique A gente sempre falava Eu quero jogar com o Ney E agora No Brasil No Mengão A gente vai jogar juntos Incrível Vamos pra cima Nosso primeiro jogo É isso Olha o musão aí Com o manto Com a camiseta Do Flamengo Caramba É sobre isso papai Boa bola Olha o Ney Nossa bola na frente Neymar Rossi Quase Quase O Neymar Chegou cravando Fintou o cruzamento Vem o Mengão Chegando Na trave Na trave De novo Doze Sobrou Gol Do Flamengo Boa bola Recebeu bem o Mu O giro é bom Vai jogar pra canhota Ajeitou Rossi Uma jogadaça Do musão Ajeitado O giro Puxou pra canhota Que é perna A gente bate muito bem O goleirão vai lá Defender Que defesaça Velho Vai tentar chegar de novo O passe é bom Gol Gol É do Flamengo Seu primeiro gol Na estreia O musão Chega estreando Cavando Na Libertadores Dois A zero Na La Bombonera Dois Pro Flamengo Flamengo vence Leva uma vantagem boa Pro Maracanã E é isso aí Velho Cara Outro jogo no Morumbi O bom que finalmente Pelo menos A gente ficou em São Paulo Não precisou viajar de volta É hora de Libertadores Hoje a gente veio com o trio Coutinho e Neymar Cenas bonitas Pra essa noite linda Noite de Libertadores Noite de São Paulo E Flamengo Na semifinal Quem vencer É claro Tem um confronto da volta No Maracanã E aí a gente vai Pra grande final Libertadores O musão Vindo pro Brasil Pode fechar o ano Sendo campeão Libertadores Seria o nosso sonho Sendo campeão brasileiro Também seria o nosso sonho Rola na bola Tá valendo Boa bola Aqui ó Passei Recebeu Cara a cara Gol Sem comemorar Sem comemorar Senhoras e senhores Sem comemorar É gol Do Flamengo 1 a 0 Pra cima De Thiago Vuck Mano Olha aí 93 minutos E acaba a partida Flamengo 1 São Paulo 0 A gente conseguiu fazer o gol Teve lei do ex Mas mesmo assim Cara Jogo muito pegado Dois resultados com 1 a 0 Mano Se fosse pra apostar Eu acho que o Racing Passa do Corinthians Eu acho sinceramente Que o Racing Passa do Corinthians Tá Querem saber? Estou pronto Pra conquistar Na primeira Libertadores Estou pronto É vencer O nosso ex-time São Paulo Eu sei que vai dar dor Mas É o É o que eu preciso É o processo É o que precisa É agora É agora O Musa vai ficar Cara a cara Com o goleiro O cruzamento Perfeito Gol Do Flamengo Aos 16 minutos Fernandes Tem feito muito gol E o Musão Deu agora bonito Pra ele Que bolinha Que a gente deu Pra ele agora Olha isso Que isso Musão Tem lá de novo Tem lá de novo Ele vai mandar Não é replay É outro gol Igual do Flamengo Novamente o Musão Falei Se precisar dar de novo Eu dou E odeio Cara Boa bola Cruzamento Pro gol Gol do Flamengo Já são Três no agregado Agora É na passagem O drible do Musão Saiu Já cortou mais um Everton Ribeiro Lá do outro lado A bola é boa Acabou Gol Do Flamengo São 4 a 0 no agregado Três assistências dele Fim de papo O Flamengo Está em mais uma final De Libertadores Com um show Coletivo do Musão A gente consegue passar Com 3 a 1 Acabou Saiu Grande campeão Comebol Libertadores Da América Alô Alô Meus amigos E amigas Em todo o Brasil E planeta Chegou a tão Aguardada Final Da Comebol Libertadores Quer conquistar mais um título Quer conquistar mais um Libertadores Quer ir tentar Buscar mais um Mundial de Clube Se não me engano Acho que o Flamengo tem dois Vamos ver o que vai rolar Vamos usar uma aí No Neymar Fagner perdeu Neymar com a bola Olha o Ney chegando Cruzamento é bom Para a Chamos O Matheus Cássio Incrível Cássio Da Neymar Com a bola Segura o Ney Esse gol no Mu Chegou pelo meio Bruno Henrique Não Não Que isso Gol Do Flamengo O Cássio vacilou O Bruno Henrique Fez o gol O Cássio Franga Não viu o Bruno Henrique Chegando para roubar essa bola Gol do Flamengo Lançamento lindo Vai ficar cara a cara Com o goleiro Não Ah velho O que é isso Gol No Corinthians Senato Augusto O que é isso Meu Deus do céu Que coisa feia O que aconteceu Com o goleiro do Flamengo Agora Se tem um vacilo de lá Tem um vacilo de cá Sempre encara a defesa Ali de frente Viu que tem espaço Para chutar Tentou lá de longe Ele viu que o Cássio Não estava bem posicionado Pode tentar pelo meio Agora Bruno Henrique Que deixadinha Sensacional Puxou para aqui Outra Mateus Gol Gol No Flamengo O gol Saiu na prorrogação Do Bruno Henrique Para Mu O Bruno Henrique Tem um passe perfeito Desmontou a defesa Do Corinthians E aí Cara a cara Com o Cássio Ele não precisou Chegar muito perto não Bateu mais de longe Bateu de canhota No cantinho Nem se tivesse dois Cássio pegava Puxou Recebeu O espaço Do jeito que ele gosta Bruno Henrique No meio do caminho Para a cara Do gol Gol Do Flamengo Everton Guibeiro Entrou no lugar Do Neymar Vai para a disparada Ganhou Levou Levou vantagem E rapaz Agora quem para Acabou O Musão Pela primeira vez Na história É campeão É campeão Do Libertadores Temos todos os títulos Copa do Mundo Em todos os países Que a gente passou A gente conquistou Alguma coisa É isso O Musão vibra demais O Flamengo é campeão E vai disputar O Mundial de Clubes Mais uma vez Vamos caramba É isso para vocês Nação O título é nosso 3 a 1 na final Um jogo pegado Que só foi Na prorrogação Que desandou Já sabemos Quem vamos enfrentar Olha só Manchester United E Guanzu A gente vai pegar Então o Seroso Osaka Hora de jogo Vai brincando O time do Flamengo Neymar Segurou Trabalhou Bruno Henrique Para Neymar Neymar Protegeu Rolou Musão Vem deixando Vem chegando Está impedido Não está não Está tudo valendo Puxou para a canhota Então Para fora Está tudo valendo Bom passe Chega bem Olha o time do Flamengo Musão Segurou Prendeu Gol Laço É do Flamengo No Mundial de Clubes O Musão já vinha testado Esse canto Já vinha chutado De canhota Nessa bola Dessa vez Ele acerta Nas outras Tinha errado E agora Que petado Achou bem o Mu Puxou para a canhota É a canhotinha De ouro De ele Golaço Do Flamengo Nos acréscimos Está lá É 2 a 0 Com 2 do Musão O homem está brabo Olha o passe Toma Toma Gol Gol Não teve jeito Para os japoneses É o Flamengo Do Musão Passando o carro Três gols dele No Mundial de Clubes Ele está demais Olha o posicionamento Cara Nossa Brinquei Para a defesa Os caras não entenderam Foi nada Ele abriu Nossa Vou deixar eu fazer isso mesmo Meu Deus do céu Golaço É o Musão Eu estou indo atrás Do Manchester United Eu vou ser campeão Estamos na final Com um gol De Neymar e Mu 5 a 0 O resultado Vamos pegar o Manchester E nenhum time brasileiro Chegou tão badalado Igual o Flamengo Nesse ano Temos tudo Para ser um jogaço E lembrando Para vocês Sempre que a gente Sempre deixa No nível ultimate Não vai ser diferente Dessa vez Nível ultimate Nosso time está armado O time de lá também Com Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes Everton Olha só Aqui de maço O professor já falou Para a gente soltar a bola antes Sancho Disparando pela ponta Tem Cristiano Roma Pelo meio No Dayton Sancho Para fora Perde o gol Trabalhou Tocou no Neymar Achou bem o Ney Ney pela ponta Thiago Maia Para o cruzamento A bola é boa Para trás Gol Gol Do Flamengo Bruno Henrique Cristiano Ronaldo Olha o Manchester Cristiano Ronaldo Gol Do Manchester United Com 44 anos O homem A besta Enjaulada Com muito ódio Cristiano Faz um lindo gol Tirou Do Davi Luiz Deixou na saudade De canhota Uma bomba Vem para a pedalada Devolveu Bruno Fernandes Sancho Marcação no Musão Chega junto Cruzamento Vem viajando Gol Do Manchester United Quem sabe na bola parada Outro gol A bola viajou Gol Gol do Flamengo Do Flamengo Dois a dois O jogo fica eletrizante mais uma vez O Flamengo empata Dessa vez com o Musão Subiu bem de cabeça no escanteio Olha como ele foi rápido como um raio Vem subindo Mateuzinho Olha a bola sobrando Davi Luiz Entrou na frente Salvando Bola lançada Para o meio Gol Do United Bruno Fernandes Bruno Fernandes Eu falei que o Flamengo estava muito com bobeira Para Davi Luiz Chega a bola no Mu Já cortou primeiro Vai avançando Quem passou lá Quem passou lá É hora do Flamengo Agora Coutinho Devolveu para o Musão Caracara Gol Bola Lá São do Flamengo É hora do Flamengo Numa trabalhada de bola Coutinho Coutinho Não esperava por esse passe do Lino Couto não Pensei que ele ia chegar chutando Ele devolveu no Mu O Mu chega para a finalização O De Rea não consegue chegar a tempo Foi uma bomba Foi um tubo Foi realmente um petardo Do time do Flamengo O time do Musão Para fazer o gol de empate É 3x3 Chega bem Bom drible do Musão A bola tocada Para o Lázaro O Lázaro tentou devolver É nos acréscimos agora É nos acréscimos agora Com 30 e poucos anos Fazendo o hat-trick em final de Mundial de Clubes É só ele É só ele É só ele Uma carreira incrível Vai ser com certeza considerado como um dos melhores Melhores da história Senhoras e senhores Musão é o nome dele Tá aí Quebramos o jejum brasileiro Por mais de 20 anos Por mais de 20 anos quase O Flamengo se torna mais uma vez campeão Mundial Campeão da Premier League Campeão da Champions Campeão Com a seleção brasileira E agora também campeão mundial Com o Flamengo Só no sexta mais uma temporada Só mais uma Copa do Mundo E o Musão já falou que a aposentadoria vem Com isso a gente chega então Aqui na época de junho de 2030 Época de Copa do Mundo E olha só Como estão aqui então Os grupos da Copa do Mundo Brasil, Dinamarca, Irlando, Norte e Grécia A gente já tem um Hexa Vamos trazer então Como que é depois o Hexa? O Secta? Vou fazer um treino de falta, tá? Eu vou mostrar esse treino pra vocês um pouquinho Porque eu acho que é um treino que Eu quero que geral veja Que eu tô me esforçando, mano Eu só fiz um gol de falta em toda a minha carreira, cara Um só E eu tô treinando pra gente conseguir fazer mais um, tá? Vamos ver se isso aqui vai boa Ó Ó É isso, tá? Então vocês estão vendo Eu tô me esforçando Eu tô treinando Pra gente conseguir fazer esse gol de falta E um dia vai sair, mano Um dia esse gol vai sair E vai ser bonito, tá? Nossa, Portugal, velho Portugal e Brasil Meus amigos portugueses que estão assistindo esse vídeo Um abraço, um beijo pra vocês, mano Mas tá aí Vamos que vamos Quatro gols nos últimos três jogos A gente tem que ver como uma artilheira da Copa do... Da Copa do Brasil, não Da Copa do Mundo Portugal e Brasil Quarta de Finais Estádio das Artes Vamos que vamos Que vai ser bonito de ver Vai tentar encarar no drible Já deixou o primeiro na saudade Que drible desconcertante Olha ele Cortou de letra Escapou de mais um Vlad Lounge Gol Brasil Faço do Brasil Brasil É 1x0 com 7 minutos O Muzão desconcertou Aí o chutaço Pra fora Quase, hein Quase Quase a seleção portuguesa chega pro empate agora, mano Que batida Será que ele não consegue sair agora? Caieiro Na frente Tá impedido Tá impedido Não tá não Pó, defesa de João Fernando Renato Sanches Que driblaça Bola na frente Ah, vai superar Gol De Portugal Gol da seleção portuguesa Gol dos europeus 1x1 Olha o Portugal Pra trás Meu Deus Que perigo Bateu Salva Bruno Viana Tem que tirar daí Tem que tirar daí Eu não pedi essa bola não Chutaço de longe Na trave Pressão portuguesa Depois do empate A seleção brasileira Perdida Perdida Lá embaixo Não, vou arriscar daqui de longe mesmo, velho Bateu Sobrou Pra fora É duro Pra fora Olha a chegada Rubem Neves João Fernando Já acabou por muito menos, Juizão Você já acabou por muito menos, Juizão João Fernando defende Acaba o jogo 90 minutos 1x1 Mas quem sabe agora pode tirar uma boa Puxou Ajeitou De canhoto Ele é crack Ele é gênio Ele é de outro planeta Olha o que ele fez com a seleção portuguesa Num contra-golpe nos acréscimos Um gol impossível Um gol que se a gente olhar no replay não vai entrar De canhota Bateu cruzado A bola foi exatamente na gaveta Como um foguete Uma precisão Inacreditável do busão Abriu Rubem Neves Na frente Silva João Fernando É escanteio 120 minutos Um dia cresce Último ataque Última chance Portugal O lançamento Tá bom Vai ficar cara a cara Com o goleiro Bateu Salva João Fernando Cara a cara Com o goleiro João Fernando Milagroso Seria o gol de empate Portugal Aos 121 Quase 122 minutos Faz uma defesa histórica Faz uma defesa gigante Pra fora Acabou Portugal eliminado Se não fosse Se não fosse Realmente a individualidade A genialidade do musão Seria algo muito mais complicado Olha como vem as seleções Kian Chiesa Gasperoni Pelegrini Locatelli Barella Exposito Longo Estão preparados Estádio Delas Artes Vamos que vamos Pra mais um jogo É muita história envolvida Senhoras e senhores É muita história envolvida Nesse confronto Velho Gasperoni Pelegrini Vem pra apresentação Barella Achou Kian GOOOOOOOL Da Itália Com Cinco Minutinhos Com Cinco Minutinhos A Itália Faz Um A zero Bola Boa No Kian Não vi Cara Pra mim Tá impedido Não tem Aí o VAR Não Pra puxar Pelegrini Kian João Fernando Pra salvar Ramon Escanteio Pra Itália Musão Recebeu Vem pra cima Na agressividade Na velocidade Fintou o primeiro Achou o Vinícius Júnior Boa bola Pro Gerson Rafinha Dona Aruma Como Rafinha Perdeu Dona Aruma Muito forte Pra defender Tocou Rafinha Cruzamento É bom Pra fora Cabeçado Do Vinícius Júnior Aos 45 minutos O Vini Cabeceia Segura o Vinícius Júnior Passa é bom Pro Mu Abriu Tem que abrir Lá em cima Boa bola Ramon Chega bem Olhou Cruzou GOOOOOOOL Brasil Do Brasil Do Brasil Ramon Um cruzamento Musão Num peixe Lindo Testa ela Pro furo Da rede O Brasil Empata No comecinho Do segundo tempo Apareceu A estrela Apareceu Camisa 9 Apareceu Musão Lindo Gol dele Pra fazer Pra empatar Pra deixar Tudo igual Por enquanto Itália 1 Brasil 1 Vem pelo meio Bom passe No João Gomes Olha a bola Pela ponta Chegou no Rafinha Trabalhou Alô Que que é isso Meu queridão Olha o problema Aí Olha o problema Aí Chegou Cara com o goleiro Bateu Salvou João Fernando Mais um jogo Que a gente Leva pra prorrogação Contra Portugal Foi assim O desgaste Da seleção brasileira Vai ser muito grande Se continuar assim Boa marcação Do Guga Só que aí Sobrou com a seleção italiana Locatelli Lançou Não foi nada Não foi nada Não foi nada Segundo jogo Disse que Se jogou O jogador italiano Vamos ver o replay Vamos ver o replay Vamos ver o replay Teve essa jogada mesmo Como que foi O goleiro saiu mal Foi cortado Foi driblado Se jogou Se jogou Ele sentiu que ia perder o lance Se jogou Não teve contato não Não teve contato não Velho Olha lá Sentiu E se jogou O juizão mandou tudo seguir Tá tudo valendo Na frente agora Lã Achou Trabalhou Gol Aruba Ai 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 Meu Deus do céu Bateu Pra fora O João Fernando Defendeu Que defesa histórica Outra vez Bateu bem E aí Ele vai lá buscar Tira no gol No meio No mu Abriu Esperou Recebeu Vem pra cima Tentou ganhar Boa bola No Rafinha No Alain Bateu Gol Do Brasil Caramba Aos 121 minutos Vinícius Júnior A seleção canarim Faz uma copa dificílima A seleção brasileira Pega adversários complicados Mas consegue o resultado Acabou O Brasil está em mais uma final de Copa do Mundo É a maior seleção no planeta Não tem ninguém não A Itália pequena perto do tamanho da seleção brasileira Histórica essa Copa do Mundo Tá sendo Tá sendo inacreditável velho Vamos Vamos na final Não interessa se for França Alemanha A gente vem jogando sério Jogando firme Como que vamos Então nas letras de finais A Alemanha eliminou a Argentina Beijo Irmanitos Quarta de finais A seleção alemã eliminou a Irlanda Na segunda final A França por 3 a 0 E aí agora Terceiro lugar França e Itália vão disputar ali A terceira colocação Na artilharia Musão tem 7 Com 6 jogos E Mbappé tem 6 em 6 jogos Um golzinho na frente É a nossa vantagem Tá na hora então Da grande final Ajeitou o Gerson De primeira Devolveu no Gerson No Musão Mais embaixo Arthur Pegaram o Arthur Pegaram o Arthur Toda aquela semana De treinamento de falta Pra quem tenha concluído a série sabe O Musão tem treinando falta Semana inteira Na verdade faz muito tempo né Desde que começou a Copa do Mundo Eu sabia que eu poderia ter uma chance Importante numa cobrança de falta Quem sabe pode ser agora Pegaram o Arthur Falta bem marcada Falta bem assinalada Na bola vai ser ele É o camisa 9 papai Musão lembra do treinamento Lembra do treinamento Irmão Concentração Pode ser uma grande chance Treinamos pra caramba Pra isso Quem sabe agora O juizão Vai autorizar A gente olha Analisa a melhor opção Pra cobrança Na trave Gol Aos 10 minutos Treinei Caramba Eu treinei pra isso Um golaço do Musão A bola pegou Efeito perfeito Ela explode no travessão Quica dentro do gol Pra quem tem acompanhado a série inteira Viu que nos últimos episódios Eu tenho falado Eu tô treinando falta Porque eu tô sentindo Treinamento Intensivo Durante a semana inteira Pra conseguir chegar aqui E fazer isso Bom drible do Mu Trabalhou Com o Vinícius Júnior na frente Arthur Devolveu Era o Vini Chegou no Vinícius Mais atrás O Musão tem espaço Bateu Bateu mal Bateu no meio Boa bola Tentou devolver no Rafinha Não deu certo Agora sim Trabalhou Olha a boa bola Rafinha Finalizou Gol Do Brasil Vinícius Júnior 2 a 0 A seleção brasileira faz mais um Numa boa trabalhada Jogador caído Da seleção animal Hoje é dia de vingança Hoje é dia de vingar o 7 a 1 Caramba Nível ultimate Tem bom futebol E tem raiva Guardada Desde 2014 Tem raiva No meu coração Girou Faz o toquezinho de letra pra brincar Boa bola Olha o Musão aí Tentou um chute Sober Baku Uma bola Olha o Baku chegando Olha a seleção alemã Pro do Viana Que copa do mundo dele Que copa do mundo Gigante dele Bola na ponta Rafinha Devolveu com o Musão Vem adiantando Vem ganhando espaço No meio da defesa Sober Vem o gigante Pra dar um bote No momento certo Dominou bem o Mu Ajeitou Na frente Douglas Sober Outro bote gigante Do Sommer Hoje ele não quis Deixar a goleada Jogou demais Guardou a gente No bolso 3 minutinhos Já olha pro relógio Já vai acabar A partida O Brasil é mais uma vez campeão do mundo 2 a 0 Com gol de Mu E Vinícius Júnior O Brasil Levanta Mais uma taça Já tinha o Hexa Conquistado em 2026 E agora tem o Hepta Hepta campeão mundial A maior seleção da história Do planeta De todo sempre É a seleção Canarinho É o Brasil É o Marquinhos Vai levantar Talã A emblemática cena de campeão Campeão mundial E você ligado aqui no Musão Muito obrigado Por toda a história Por toda a carreira Que você acompanhou até agora Talvez esse tenha sido Nosso último jogo Oficial Queria agradecer pelos 115 episódios Ou 116 Agora não sei certo Já perdi as contas Obrigado você, mano Sem você Eu estaria triste Sem você Essa história não teria sido contada E não teria acabado desse jeito incrível Obrigado Vocês são lindos demais, cara E eu agradeço a cada segundo Que você gastou Nessa série, velho De verdade mesmo Um beijo no Musão pra vocês E acabou